Fala rapaziadinha, Baixecast no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Hoje é um dia especial, tô com ele de novo aqui ó, Rodrigo Calvino. O homem que sente a pressão quando eu esqueço o nome dele e quando ele tá perto de figuras emblemáticas como a de hoje. Hoje o assunto é zaga, quarta zaga que meu pai falou, não é uma zaga normal, é uma quarta zaga de antigamente. A gente tá com o zagueiro campeão da Copa do Mundo de 94, cara. Sabe o melhor? Eu tentei deixar o bigor, mas não consegui, eu falei pra ele já. É, 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 minoxidil, tinha que tentar passar aqui. Ricardo Rocha, cara. Valeu gente, prazer estar aí com vocês, né? Olha como é que a mesa tá bonita aqui. Olha que linda, dá uma olhada aí. Você quer levar alguma coisa boa pra vocês? Pra mim também. Cara, vocês viram nem nascido, gente. Então, a gente tava falando isso mais cedo agora, na verdade, há meia hora atrás. Muito do que a gente vai falar aqui agora era sobre, na verdade, o que o meu pai fala. Eu liguei pro meu pai, inclusive, antes de vir pra cá, falando Pai, vou entrevistar o Ricardo Rocha, trocar ideia com ele, pá, podcast. O que que tu acha que eu posso falar pra ele, que tu lembra da Copa de 90? Porque eu nasci em 97, cara. Então, assim, não sei de muita coisa. Sei do que eu estudei, claro, e do que minha família, meus pais contam. A gente tem... Eu quero muito perguntar essa, cara. Ah, não, não. Quer que eu comece? A gente tava na resenha aqui. É isso. Porque você não parece, deve ser tênis. Você vai fazer 62, correto? 62 esse ano. Esse cabelo aí, que a gente pinta. Vou falar. Deixa eu te falar o negócio. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Deixa eu falar a verdade. Eu, uma vez, eu tava num programa com o Gonçalves, e o Gonçalves falou que eu pintava o cabelo. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu te dou um cheque de 100 mil. Gonçalves, zagueiro, né? Não, não. Eu te dou um cheque de 100 mil, e você, eu passo 100 mil, você passa o cheque de 10. O colorista é seu, tudo é seu. Se encontrar alguma tinta aqui, você leva 100 mil. Se vocês quiserem, o colorista... O colorista é de vocês, vocês arrumem quem quiser. É assim, eu vou fazer... Não, mas não é o colorista. Você vai no cabeleiro, você vai onde vocês quiserem. Se encontrar uma tinta aqui, eu perco 100 mil. Mas tu fala que é. Como é que é? Farinha? Farinha? Não, aquilo... Que papo é esse, que papo é esse? É uma farinha do Nordeste. É diferente. É, lá de Bom Jardim, cidade do interior. Não, isso é uma brincadeira que eu faço, mas realmente é incrível. Meu pai, com 25 anos, cabelo totalmente brancos, 25, 28 anos, e minha mãe é mulata pra negra, totalmente preto. Deu isso que deu. Aí as pessoas falam, tu pinta? Eu falei, não, gente. Pode olhar, pode... Busquem. Agora eu só faço agora apostas. Eu dou 100 mil meu com mil reais. Eu vou... 100 mil, eu dou mil. Na edição, dá um curso. Você me dá mil reais. Dá uma olhada. Dá um close aqui na edição. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Essa aqui, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Aproxima... Você vê que tem alguma coisa já querendo ficar branca. Gente, tem 62 anos. Pô, o meu convite já tá. 62. É quase 62. Quase 62. 11 de setembro. O meu convite tá começando. É muito Vasco, né? Também é complicado. A minha pergunta foi de boa. Agora eu quero ver se eu respondi a dele. Vamos embora. A gente tava trocando em off aqui. Eu sou apaixonado pelo Nordeste, óbvio, pelos times do Nordeste. Você é muito Santinha, né? Muito. Muito Santinha. Então, beleza. A pergunta é a seguinte. O que que é pior? Pior. Se hoje tivesse... Ai, não. Pô, eu vou ter que escolher o que que é pior nesse momento aqui. Tu tá jogando pelo Santinha. No Arruda. Ídolo. Meu Deus, Arruda lotado. Abarrotado, gente. Abarrotado, só uma pessoa. Abarrotado. Eu joguei assim. Final do Pernambucano contra o Sport. Eu joguei. E tu perde de goleada, assim. Perdeu o Sport. O Sport meteu 5. Isso. Isso. Ou perde pra Argentina na Copa de 90. Veja, são duas situações diferentes. É claro que as duas doem. É porque uma dói porque é o clube. O clube do teu coração. O outro dói o Brasil inteiro. Você não tá falando... Né? Sim. Você tá falando de uma torcida. Quando você perdeu... A gente perdeu da Argentina e o massacre total. Que foi considerada era Dunga e a gente foi massacrado no Brasil. Muitos problemas seríssimos pra gente que ficou no Brasil. Né? Torcida xingando. Você não podia ir a restaurante. Você não podia sair porque realmente pegaram pesado. Agora, no caso do Santa Cruz, é como eu te falei, é diferente. É distinto. Você escolher porque um é clube. É teu time do coração que você ama. É o teu sentimento. É. Você tomar uma goleada vai ficar marcado pro resto da vida. Cara, tu falou disso da era Dunga. Eu vou falar muito do meu pai porque eu realmente falei com ele. E quando eu falei assim. Cara, o que aconteceu na Copa de 90? Não, nada. Eu estudava ele. Ou foi horrível? Não, não foi não. O que tu pensa disso? Eu vou te falar. O que é que eu penso disso? Baixa e dois. Futebol é o único esporte do mundo que você joga bem e perde. Não tem outro esporte. O basquete, tu meter 100 a 0, tu não consegue virar. O vôlei, 2 a 0. Não consegue. Você jogou mal, você perde. Futebol, não. Vocês que são muito jovens, peguem esse jogo e assistam em casa. Três bolas na trave. Massacre total em cima da seleção. O melhor jogo do Brasil na Copa. Massacre. Contra a Argentina. Eles deram um contra-ataque, jogaram de Maradona, Canizia 1 a 0. Voltamos pra casa. Não foi não. Eu te digo mais. Eu não sei se na Copa de 94 a gente fez algum jogo igual àquele. Foi massacre. E a Argentina foi pra final também, né? Massacre. Não, mas independente. Massacre. Vejam e depois você comenta. É bom você reviver no canal de você alguns jogos importantes. Vejam esse jogo. Você acha que, assim... Massacre. Foi o destino, assim. Tomou o gol de China. Não tem jeito. É o único esporte do mundo. Tem dia que não é pra ser, né? É o único esporte do mundo que você joga bem e não ganha. É o futebol. Mais nenhum. Mas vocês tinham alguma coisa com o Maradona específico? Não, zero. Não tinha nada. Não, eu digo assim. Ah, vamos pegar o Maradona. Não tem. Como é que a gente marca o cara? É o melhor jogador do mundo. Não tem. E outra coisa. Amigo, se você pegar as chances de gol, primeiro tempo, 3x0 pro Brasil. Não tem Maradona. Só que a gente não fez. Eles tiveram uma chance e fizeram. Não faz nada. É isso aí. É do dia ali, né? É do dia. Exatamente. Eu vou encher de café. Vai embora. Não. Vai embora. Você até perguntou na questão da Copa de 90. Os bastidores da eliminação, né? Esse pós aí que você falou que foi bem pesado. Pesado. E também essa questão da água batizada, do branco. Não é que teve. Quando houve esse... A gente estava no campo e o branco, ele... Se você pegar o lance, sou eu que faço a falta. Ali no meio, eu faço a falta. Aí tem aquele bolo, jogador Argentina e a gente. E o cara oferece a água pra branco. Antes de terminar o primeiro tempo, o branco chega pra mim. Ele fala, pô, não tô sentindo bem. Eu falei, deve ser o calor, alguma coisa. Eu nunca expensava que era isso. Depois de muitos anos, veio a declaração do Maradona. Entendeu? Mas o branco falou pra mim no campo. Falei, pô, não tô sentindo bem. Eu falei, deve ser o calor. Nunca você imaginava que teria alguma coisa na água, né? E quando vocês receberam essa notícia dessa declaração, hein? Como é que foi? A decepção total. Os argentinos, ele brinca, ele ria, hein? Mas aí o futebol não é isso, né? É. De lealdade ali, né? É. Colocar alguma coisa na água, algum... É. Então, ninguém esperava, né? E perguntar. A Copa de 90, pelo que a gente estudou também, teve a situação lá do patrocínio da Peps. Teve. Que aí, eu também vi outros podcasts que você fala que não teve ninguém que chegou e botou a mão na CBF ali de propósito. Quem foi o primeiro? Foi todo mundo junto. Todo mundo igual. Mas o que aconteceu mesmo, definitivo? O que aconteceu foi o seguinte. Qual é a premiação para a Copa do Mundo? O imposto. Um milhão de dólares. A gente tem, vamos dizer, 20%. Então, a gente tem 200 mil para dividir. Aí, careca descobriu que não era um milhão, eram dois milhões. Caraca. E aí? E aí, como é que vocês sentiram? Aí, bronca. Aí, mão no peito. Todos os 30, 40 que estavam ali. A Copa do Mundo, ela sai do Brasil mal e termina mal. Ali, houve um erro de todos. Jogadores, comissão técnica, presidente da CBF. E a gente foi que pagou mais o pato. Porque a gente ficou um ano sem ser convocado. Todos. Assumiu o Falcão, depois da Copa, e ele não convocou ninguém. Acabou repúdio, isso? É, repúdio. É a retaliação. Ninguém fala nada, mas foi a retaliação, sim. Aí, o que é que acontece? A gente não é convocado, aí o Falcão assume, não consegue ganhar jogos. Aí, na Copa América do Chile, 91. Ele volta a convocar alguns jogadores que foram campeões em 90. Que jogaram em 90. Que foi Tafarel, Mazinho, eu, Branco, Renato Gaúcho. Foi os primeiros a voltar à seleção brasileira. Caramba. E o que acontece diferente para o 94, em relação a isso? Como é que muda a mentalidade? A vida, vocês são muito jovens. Vocês são muito jovens. A vida vai ensinar muito a vocês. Talvez teu pai possa explicar melhor. E vocês um pouquinho dentro da tua juventude. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil foi muito mal em 66 para ganhar 70. Foi mal em 90 para ganhar em 94. Passou tudo com o Ronaldo em 98 para ganhar em 2002. A vida, vocês vão aprender. A dor da derrota ou de qualquer coisa que aconteça. Todo mundo bate nas tuas costas. Quando tu ganha. Ah, você é o melhor, você é o craque. Mas quando tu perde, você busca os amigos. E aí você vê poucos. Então, a gente aprendeu por que o Brasil foi muito importante essa derrota em 90. Jogou muito. Muito. Estou te falando. Em 94, a gente não fez nenhum jogo igual àquele de 90. Nenhum. Nenhum. A gente jogou muito em 90. Aquele jogo com a Argentina. Mas Deus sabe o que é que faz. Muitos problemas internos. A gente não merecia. Aí veio em 94. Dez jogadores. De 90 estava em 94. Dez jogadores. Dez jogadores. Tafarel, eu, Aldaí, Romário, Bebeto. Entendeu? Dez jogadores. Mazinho, Branco, Tafarel, enfim. Então, dez jogadores estavam lá. E a gente sabia o que era ruim e o que era bom. Então, na derrota, a dor é maior. Então, você aprende muito na vida. Vocês vão ver que vocês são muito garotos. Mas vocês vão ver quando tomar uma pancada. Vocês vão ver quem são teus amigos, quem é da família. Então, a família vai estar contigo. Então, a gente aprendeu muito. Então, a gente falou. O que aconteceu em 90, não acontece em 94. Então, a gente tinha uma... Escrevemos. Todo mundo conversou. Vamos lá no papel. O que é que entra e o que é que não entra. E ali foi definida a Copa do Mundo pra gente. Os jogadores se reuniram e fizeram isso. Teve uma organização maior ali, né? A gente tinha uma caixinha. Tinha uma caixinha. Mas dentro da caixinha, a gente tinha organização. Vamos dizer. Eu vou te falar algumas coisinhas. Em 90, muita gente dentro do vestiário. Muita gente no dia a dia do treinamento. Muita gente mesmo. Não era pouca, não. Concentração. Concentração, mandei. Tinha 40 da gente. Tinha mais 40. Mulher, menino, papagaio. Os beirinha. Beirinha, que são os passas hoje. Era os beirinha na nossa época. Então, tinha tudo isso. Então, em 94, quando a gente veio a Copa, tira. Até a família. Até a família. Quando a gente tinha folga, a gente ia a um encontro. Mas nem onde a gente estava... Mãe, elas ficaram em São Francisco. A gente, Los Gatos. 100 quilômetros. 80, 90 quilômetros. Elas nunca vinham aqui. Quando tinha folga, a gente ia lá. Então, isso é uma norma... Não é da seleção brasileira, nem do presidente, nem do treinamento. Era nossa. Do grupo de jogadores. Isso vem de vocês. Nossa. E muitas coisas. Não entrava jornal. Porque antes a gente não tinha internet. Não tinha isso aqui. Então, tinha os jornais. Todo dia, todo dia, vi um avião. São Francisco, pegava o jornal, levava para a gente. Cortou. Não entra jornal. Ninguém queria saber o que estava acontecendo lá fora. A gente queria saber o que estava acontecendo lá dentro. Porque só nós resolveríamos os problemas. E nós tínhamos uma coisa importante. O diálogo. Essa seleção, muitas vezes se fala em líder. E eu falo, olha, muita liderança. Todo mundo ali, praticamente. Muita liderança. Muita liderança. Muita liderança. Porque todo mundo fala, ah, Ricardo, você é um líder. Eu fui um líder também dentro do grupo. Da minha maneira de ser, né? Eu sou um líder mais tipo Dunga. É, branco, aquelas coisas. Aí você tem um líder como o Raí, mais centrado. Você tem um líder como o Leonardo, como o Raí. Enfim, Jorginho. Então, várias lideranças. Isso foi fundamental. Essa questão de liderança aí, assim, até fazer um paralelo com hoje em dia, né? Você acha que falta também? Todo mundo acha que falta liderança. Eu acho que falta. Mas não é uma, duas lideranças aí, não. Tem que ter mais numa Copa do Mundo. Tem que ter mais. A liderança, ela tem que ter mais. É aquilo que eu digo. Uma liderança silenciosa é bom também. E a liderança de vamos bater, vamos sim, vamos matar. Você tem. Tem muito. É porque tu falou de apanhar. Eu fiquei pensando, pô. Tudo bem que entendo que 90 foi difícil. E 98 também. Mas o que a gente tá passando desde 2014 no Brasil é complicado. Não, não, mas peraí. O que vocês estão passando, eu passei, pô. A gente ficou 24 anos sem ganhar. 24 anos, ah. Agora é mais 24. Não, mais 24 também. Então, 2026, velho. É isso. É 2022 a 26. É... 2002 a 26 são 24 anos. Então, isso eu passei como jogador. Pô, mas... 70 a 94. Não é a mesma coisa. Mas 7 a 1 no Mineirão? Não. No Brasil, pra Alemanha? Não, não. Mas isso aí, deixa eu te falar. Eu não fico muito. Eu tenho duas Copas do Mundo, vivi minha vida. Aham. Tenho experiência de vida. A gente tem que ser humilde de dizer, fomos massacrados, não jogamos nada. O pior, eu não sei no mundo se vai acontecer isso. Um país fazer um jogo, né? Uma seleção fazer um jogo no seu país e numa semifinal tomar de 7 a 1. E depois tomar de 3 a 0 da Holanda, né? 10 gols. 10 gols e 2 jogos. Em 2 jogos. Não existe isso. O maior fracasso. E você vê que do lado de lá tinha Filipão e Barreira. Dois grandes treinadores. Entendeu? Mas deu branco. Ah, deu branco. Não é só branco. Não tava bem. A equipe não funcionou, não jogou bem. E pra mim é a maior decepção de uma seleção em todas as Copas do Mundo. Como a gente é penta e eu não teço, mas essa fica engasgada. Não tem como não ficar, né? Fica. Você falou muito também da união, né? Do grupo de 9-4. Até por causa da questão da eliminação de 90. Cara, eu queria saber sobre as eliminatórias pra Copa. Porque você falou muito também de alguns jogos marcantes, mas eu vou relembrar dois. Que é o jogo no Arruda. Isso. Bolívio. E também o último jogo da eliminatória. Que é a volta do Romário. Isso. Que se eu não me engano você falou que foi uma das maiores atuações que você viu. Da seleção. É. Da nossa geração, né? Que eu sempre digo. Foi perfeito aquele jogo. Perfeito. É. É o seguinte. A gente vinha jogando no Brasil muito vaiado, tá? As pessoas não queriam Parreira. Vaiaram Parreira querendo que o Tele Santana voltasse. E havia uma pressão muito grande em cima dele. Sim. Muito grande em cima dele. Pra tirar ele, né? E a gente não queria que o Parreira saísse. Então a gente começou a conversar. O grupo se unindo cada vez mais. E a gente foi jogar em São Paulo vaiado. Minas vaiado. Aí quando a gente vai jogar em Recife. Né? Minha terra. Sim. Tava em casa, né? Eu vou contar uma coisinha rapidinho. Em 83. 83. É. Um tri super campeonato esporte na Santa Cruz. A gente era a equipe mais fraca. Né? A gente ganha um turno esporte em outro e náutico. E a gente consegue chegar a final. Né? No campeonato pernambucano. A gente consegue chegar a final a um náutico. E a gente ganha em 83, tá? Grava isso que eu tô falando. Em 83 a gente... O estádio lotado. A gente entra de mãos dadas. O treinador Carlos Albert Silva e o Gomes. Vamos entrar de mãos dadas? A gente entra de mãos dadas. E a gente vai caminhando. Né? E a gente ganha. É campeão. Time mais fraco. Em 93 a gente sendo vaiado. E outra coisa que vocês são muito jovens, mas vocês estudam também. A única vez que o Brasil perdeu um jogo de eliminatórias foi em 94. Em 93 na realidade. O Brasil nunca tinha perdido. A gente perdeu da Bolívia 2 a 0. Lá, né? Na Bolívia. É. Na altitude. Né? Hoje perde é normal. Não. É altitude. Na nossa época, o nego descascava a gente. Forrada na gente. A gente sofreu muito. A gente sofreu muito. A pressão é bizarra. A pressão. Por isso que eu digo. A dor da derrota ensina mais do que o da vitória. Pra mim foi sempre assim. Né? Isso pra vida também. Então, o que é que a gente faz? A gente se une. A gente vai jogar em Recife. Vaiade em São Paulo, Minas. Eu tô no aquecimento. Aí eu me lembro de 80 e... Isso eu tô te falando. 93. Dez anos depois. Dez anos depois. Aquele garoto que foi campeão. Que tinha o pior time, mas conseguiu ganhar. Eu falei, caramba. No mesmo estádio. Uma ruda. Onde eu fui criado. Tudo batendo. Olha que tu. Mãos dadas. Aí eu falei. Chamei o parreiro e falei, ó. Aconteceu isso, isso. E ele disse, fera. Ele me chamava de fera, o jogador. Vai falar com o Bebeto, com a turma. Eu chamei o Bebeto, o Ricardo Gomes. A turma que tava ali. Branco. Falei, vamos entrar de mãos dadas. Os caras, é mesmo. Eu digo, vamos. Deixa comigo. Deixa comigo. A gente, os jogadores já surpreenderam na chegada, né? Porque a gente tava sendo vaiado em todo lugar. Quando a gente chega às duas, onze horas, meia-noite, não sei. E no Rio de Recife, dois dias antes, a torcida tava esperando a gente. Mais de quatro mil pessoas. Aquilo. Mexe, né? Deu uma autoestima. Deu. Deu. Uma autoestima na gente, né? O Parreira, dentro do ônibus, ele me abraça. Porra, fera, que beleza. Isso aqui é uma maravilha. Eu falei, tu vai ver ainda. Tu vai ver como é que vai ser. Aí nos treinamentos, gritando o nome da gente. Pá, pá, pá. Treinamento aberto. Não, queriam ser fechado. Eu mandei abrir. Eu mandei abrir na porrada. Eles queriam que fosse fechado? É porque a FIFA não liberava. Eu falei, não faz isso. Não faz isso. A galera sentir também, né? Porra. Os caras tão esperando a gente três horas da manhã. Você vem aqui e quer fechar? Não, os outros estados todos xingando. Aí chega ali, tem um apoio total. Eu falei, não, pode mandar abrir. Aí abriram. Porra, da minha terra. Eu falei, não, abre aí. Abre aí. Aqui quem manda sorriu. Não, não. Eu e Lampião. Lampião morreu. Sobrou só rio ali, então vamos embora. Eu e Lampião. Lampião morreu. Foi eu, soberano. Carro do Rocha. Eu não vou lá, Pedro. E o Padi Sissi também, mas Padi Sissi é lá pro lado de Ceará. É, Padi Sissi é de Ceará, né? Em Recife. Não vamos mexer com ele não, que é uma pessoa boa também. É, maravilha. Então, na realidade, abriu e fomos. E aí a gente vai pro jogo. E eu falo das mãos dadas. Então, eu te falo de coração. As mãos dadas, ela começa em Recife. E ela acaba em Recife. Ela acaba, na realidade, no último jogo da Itália, né? No último jogo, né? Ela acaba, mas assim, ela se inicia em Recife. Aquele garoto, em 83, que tinha 20 anos, quando viu aquele negócio, 80 mil pessoas, e foi campeão. Aí, 10 anos depois, já um homem, já com 30 anos, relembra de uma história. Veio as mãos dadas. O Brasil ganhou 6x0. Que jogo a gente fez? Primeiro tempo, 5x0 pro Brasil. Primeiro tempo. Segundo tempo, acho que o Bebeto faz mais um 6x0. Massacre, a gente entra de mãos dadas. E as mãos dadas, ela se inicia em Recife, acaba na Itália e termina em Recife. Ela termina em Recife, porque... Vai ter repí, mano. Não, não. E termina em Recife, por quê? Porque quando acaba a Copa do Mundo, eu falei com o presidente Ricardo Teixeira, e falei, ó, a gente merece voltar pra Recife. Porque tem uma lei, não sei, lei ou a norma, que é o seguinte. Quando você ganha qualquer título importante, campeão do mundo, você tem que parar em Brasília. Sim. Primeiro lugar. A gente falou, não, a gente vai parar em Recife. E eu desço com o troféu Idunga, né? Capitão, né? Mas com a humildade, quando a gente desce em Recife, tem essa imagem linda, né? Tem um menino da Globo, Francisco José. Menino não. Chico José é um fenômeno. Não. É um fenômeno. De Globo Repórter, muitos anos. Fenômeno. E ele narrando aquilo, eu tenho em casa aquilo, e até hoje eu me emociono, porque o avião tá descendo, e aí vem o avião e desce. E o primeiro cara a descer com aquele troféu no Brasil foi eu. Idunga, antes de sentar, disse, não, a fera merece. Na sua casa. É. Por tudo que ele fez e por tudo que essa torcida fez. E como é que foi a sensação? Aí, não. Aí eu desço com o troféu, vem o Romário e Idunga, o presidente da ferramenta e o presidente, e eu desço com o troféu. Aí eu me lembrei do Papa. Falei, eu vou ter que beijar o chão. Eita. Aí quando desce, eu boto outro assassino e beijo o chão. Tava muito calor. Os caras disseram, pô, não beija o chão não, beija, porque vai queimar o beijo. Aí o maior de todos era o Pitangui, era um cirurgião plástico muito conhecido. Aí os caras disseram, que é o Pitangui, eu falei, é o maior do mundo. Se queimar o beijo, ele vai fazer 0800, porque nós somos campeões do mundo. Ele não vai cobrar do campeão do mundo. Ele dá um jeito. Tem que dar essa carteirada, né? E conserta, pô. Aí ficou aquela brincadeira, então. Então aquilo ali me marcou muito na minha vida. Aquele garoto, né? Que antes, só pra mostrar pra vocês, eu joguei no Elmo na terceira divisão, eu fui trocado do Elmo pro Santa Cruz por dois jogos de camisa, 20 pares de chuteiro e 20 bolas. Caraca. Essa foi minha troca do Elmo para o Santa Cruz. E 10 anos depois campeão do mundo. Desculpa. Do Elmo para o Santa Cruz? Não. Do Santamaro para o Santa Cruz. O Elmo foi de graça. Caraca. E aí, 10 anos depois, 11 anos, 10, 11 anos depois campeão do mundo. Então, é história... Como todo mundo, todo mundo fala a tua história. Minha história é muito rica em quem? Em pobreza, em tudo. Mas de amor, carinho. Mas assim, na maioria, 90%. Muito pobre. A gente sofreu muito. Todos sofrem. Muito. E faz parte da vida isso. Não quer dizer nada, não. Quando eu vejo o jogador contando a história, eu digo, cada um com a sua história. Você tem que aprender agora. Viver a tua história. Né? Muitas vezes, os jogadores... É uma família grande, outras não. Mas enfim, todos podem ter certeza. 90% de pessoas muito humildes. Então, eu comi a história e a minha história, ela fica bonita por isso. Porque em 83, no time do coração, meu time que eu amava, eu fui campeão pernambucano. 10 anos depois, a gente ganha de 6 a 0. E aquelas mãos dadas, né? Que eu criei, que veio na minha cabeça, ela vai até a Copa do Mundo. Todos os jogos, se você pegar... E pra você, tem uma coisa pra vocês, tá? É considerado o jogo mais violento. Depois vocês quiserem colocar aí. É muito engraçado esse jogo. Quando a gente ganha 6 a 0, a gente classifica, a gente ia fazer um jogo com a Argentina. Foi em Recife. Esse amistoto foi em Recife. Porque os jogadores, todo mundo queria agradecer o carinho. A gente já tava classificado. E a gente ganha. A gente ganha de 2 a 0 da Argentina. 2 gols de Bebeto. E dali, a gente se marcha pra... A seleção que desclassificou em 90. Que tirou o Brasil em 90. Aí a gente fez um amistoso, ganhamos de 2 a 0, 2 gols de Bebeto. Parece que era, tipo assim, a comprovação de que agora dá. Não é que dá, é a comprovação de primeiro agradecer ao povo pernambucano pelo carinho. Porque é o seguinte, tudo é mentira. As pessoas falam assim, ah, eu saí daqui, eu vou ser campeão. Mentira, mentira. Deixa eu te falar. A gente era tão experiente e tudo nego velho já com... Que a gente falava, jogo a jogo. Parreira falava assim, erro zero. Porque a primeira fase, você, a Argentina perdeu o primeiro jogo e foi campeão do mundo. A gente foi campeão sem perder ninguém. Ganhamos os 2 primeiros jogos, empatamos o outro e aí vem o mata-mata. Aí quando chega no mata-mata, Parreira se reúne e fala, fera, falava pra mim, erro zero, não podemos errar. E aí, separar os meninos dos homens. Porque Copa do Mundo é pau, meu irmão. Se fosse fácil, a gente não ficava 24 anos sem ganhar. É isso. A gente fala como fosse tranquilo. Não é não. A gente já tem a preparação, então, né? Em 2025, a gente vai levar a galera pro Recife, no Arruda, e aí todo mundo entra de moldada de novo e você vai entrar na parada. Eu acho que a gente pode tentar repetir. Deixa eu te falar um negócio. Eu acho o seguinte, pode até repetir, mas a vida, tem algumas coisas na vida que acontecem, né? Tem um... Não esqueci o nome dele agora, o atletismo. O Vini Júnior fez. Cada um tem as duas imagens que faz. Essas mãos dadas, ela ficou marcada. Eu fiquei muito chateado. Chateadão. Eu vi uma declaração de um jogador, não quero falar o nome, que quando a gente deu as mãos, aí eles vieram jogar aqui no Brasil em 2018. Aí, todo mundo falava das mãos dadas. Como é que vai ser o Brasil? Dá uma olhada como o Brasil entra. A mão. Não é de mãos dadas. Eles entram com a mão no ombro. Dá uma olhada? Eu lembro. Aqui, aí, é como eu te falo, é cada um com sua história. Sim. Perdendo ou ganhando. E um jogador deu uma declaração que eu falei, caramba, eu ia dar ali no meio dele. Principalmente quando tomaram de sete, porque aí era para humilhar mesmo. Mas não vale a pena. Aí ele falou assim, amigo, a gente não dá as mãos, amigo, a gente dá o ombro. Porra. Ah, gente, que loucura. Aí dá vontade de dizer, a gente deu as mãos e foi campeão, deu o ombro e tomou de sete. Não é, é o momento que você tem que esperar. Não tem que falar aquilo. Se só eu digo, porra, parabéns, os caras mereceram, mas agora a gente vai ter um outro gesto, acabou. Amigo, a gente não dá as mãos, a gente dá o ombro. Tomou de sete e não precisava disso. Não precisava. Foi antes. Não tinha nem jogado ainda. Não tem, eu estou te falando. Então, tem essas coisas na vida que acontecem, mas é como eu te digo, é o Brasil, a gente tem que torcer, a seleção, 24 anos, vamos se unir, vamos tentar ganhar. Um dia chega. Vai chegar, vai chegar. E esse jogo contra o Uruguai é o último da... Isso. Romário chegou e falou assim, deixa comigo que resolve. falou para mim. A gente tem uma amizade muito boa, excelente, nós dois, a gente é muito amigo, muito amigo. Falei com ele esses dias, a gente tem falado, e ele chega para mim e falou assim, porque é o seguinte, tem um jogo internacional, no Imbira Rio, acho que no campo do Inter, e o Brasil jogou com a Alemanha, e eu não tive nem esse jogo, eu estava machucado, alguma coisa. E ele foi, ele saiu da Holanda para Porto Alegre. Não foi isso que ele foi no banco? E ele ficou no banco. E ele falou, porra, para me trazer. Ah, tá ligado. Lá da Holanda, para vir aqui, ficar no banco, não me traz mais não, não foi mais convocado. Ele comprou uma briga com o Zagallo. E o Zagallo teve os problemas dele, até ele ser convocado contra o Uruguai. Então, quando ele chega no Uruguai, eu falei, calma, eu tenho a liberdade de falar, ele tem comigo, eu tenho com ele. E nós nos tratamos por igual. Ele fala coisas, se eu achar que está errado, eu falo para ele, tranquilamente. essa é a tua opinião, não é a minha. E ele pode falar para mim, essa é a tua, não é a minha. A gente tem essa liberdade, nós dois. Entendeu? Então, a gente, graças a Deus, eu conheço há anos, sei como é o temperamento, mas assim, ele falou para mim, ele falou, a gente foi treinando no Maracanã, ele falou, Ricardo, amanhã eu vou fazer dois gols, vou dar caneta, chapéu, vou humilhar, vou arrebentar com esses caras. Isso aí eu nunca mais, eu vou levar para o resto da vida. Eu e ele conversando. Ele falou, vou dar caneta, chapéu, e tu falou o que para ele? Não, falei, aí quando é que você toca no, falei, primeiro que tu não joga nada, porque se fosse bom, já estava convocado. Não, mas tu tem que tocar no ego do cara. É verdade. Eu digo, tu é bom. O cara é jogo. Tem que atirar. tu tem que, aí onde vai a liderança, as coisas, tu é bom. Tu chegou agora, ele falou, mas eu cheguei agora, porque esses caras não entendem porra nenhum, eu vou, enfim, aí tem o bate-papo de que dá descontração. Entendi. É, você tem que levar. uma tocada no ego ali dele para ver se... Tu não joga nada, agora é engraçado. aí é o seguinte, aí começa o jogo, ele dá um chapéu. Aí tu pensa. E dá uma caneta, eu falei. E, aí, Ricardo Goma olha para mim, eu falei, Ricardão, a gente jogando muito, o Brasil, o Uruguai não deu um chute em gol, o Brasil jogou muito, muito. Ele mesmo fala que é o maior jogo dele na seleção brasileira, não foi em Copa, não foi Brasil-Uruguai, e foi mesmo. Ele fez chover naquele dia. Caneta, chapéu, drible, tudo perfeição. Então, olha assim, mostra como é que um centroavante joga, aí mostra aquele jogo, para o centroavante. Aí, agora é a parte que eu quero saber. zero a zero. Aí a gente desce o túnel. Aí, quando está descendo o túnel, ali, entrando ali no Maracanã, falei, fiz assim para ele, gol, né? Aí ele fez, ele é, falou, tu não viu não a caneta e chapéu? Os gols agora. Tem 45 ainda? Os gols agora. Ele falou isso com a tranquilidade. Eu falei, irmão, se a gente perder, a gente está fora. Ele falou, não vai perder não, os gols agora. Eu só queria dar a caneta e o chabéu primeiro. Ele, ele é o seguinte, velho, nem Pelé fez isso. Foi o único cara que fez isso. Eu tenho essas virtudes dele, que eu tenho outras coisas que eu não gosto, que ele fala, ganha a Copa sozinho. Não ganhou, ninguém ganha a Copa sozinho, ninguém ganha uma Copa sozinho. Mas ele fala assim, antes da gente embarcar para a Itália, para os Estados Unidos, ele fala, se perder a Copa, pode botar a Copa em mim. Mas por que ele fala aquilo? Porque eu falo sempre para ele. Você falou aquilo porque você sabia o grupo que tinha nas mãos. É, tem isso também, né? Aí é mole. Tudo macho, tudo guerreiro e tudo foda. E como é que ficou a questão dele com o Zagallo ali? Não, calma aí, mas volta aqui. Aí acabou quando ele fez os gols, e aí? Ele não virou para você e falou, e aí? Não, não falou não, ele é no vestiário só. Todo mundo feliz, a gente nem lembrava. Ele nem foi cobrar, falou assim, eu te falei? Não, aí esquece. Eu falei com ele, foi muito tempo. Eu fiquei esperando alguma coisa que ele viesse para você, e aí? Não tinha como, porque foi muita alegria. Entendi, foi mais comemorar a situação em cima. comemorar. Entendeu? Então, ele era esse cara, e o nosso time era muito maduro. A gente cresceu na porra, por isso que eu digo, quando você perde, na vida, as dificuldades, você aprende muito de que, o que é que eu errei, o que é que eu posso consertar? Quando você ganha, todo mundo diz, ah, não, esse cara, ganhar, aí, o lixo embaixo do tapete, não dá, irmão. Ah, tá ganhando, então tá bom. E esse grupo era tão cascudo que a gente chegava na Copa do Mundo, tô te falando, antes do jogo, Amaro, como é que tu tá? Tá bem? Tem algum problema, não? Bebeto? Não. Dunga, não, nem não. O diálogo, né, que você tá falando? Ó, a cobrança, eu mesmo joguei o primeiro jogo, eu machuquei, eu machuco no jogo da Rússia, eu joguei todo o primeiro tempo, faltava mais 25, aí tem um estiramento, e eu pensei, ah, não vou ficar, vamos embora, tudinho, e houve a reunião dos jogadores, me chamaram lá, o Parreira disse, não, você vai ficar, porque você foi fundamental na classificação. Parreira falou isso com tu? Izagalo. Você foi fundamental na classificação do Brasil, aqui todo mundo quer você, só vou pedir uma coisa, eles me chamaram em particular, me ajude. E aí, veio um outro Ricardo. Ricardo Guambe. Foi quase um terceiro técnico, então. É, eu era o L entre treinador, direção e jogadores. Eu segurei, por isso que eu digo, antes da gente falando, eu falei, o vestiário, é uma pra mim, eu aprendi isso com o Marco Aurélio Cunha, médico de São Paulo, meu amigo, tá no Figueirense hoje, ele falava assim, o vestiário, é um confissionário, tá? Não dá pra sair coisas daqui, não. Então, muitas coisas vinham em mim, todos confiavam muito em mim, qualquer probleminha vinha em mim. Então, eu sei muita coisa, muita coisa, que vai ficar pro resto da vida. Eu falei com vocês, o nego já me falou, escreve um livro, não, não, não vou escrever livro. Falar das coisas que eu sei, assim, do que é uma Copa do Mundo, aquilo ali, não. Porque é o seguinte, tudo é flores, mas não são flores, lá dentro não é. Tem muita coisa que envolve vaidade, o cara quer jogar, então você, quando o Parreira falou pra mim, erro zero, e ele falou pra mim antes da Copa, porque ele conversava muito comigo, Ricardo, preste atenção, você vai ser importante, não pode ter vaidade aqui dentro, senão a gente perde a Copa. Então, eu ficava ligado, tudo, eu via quem tava triste, eu via quem não tava, eu via quem tava, o cara que tava triste, eu ia nele, eu deve até que tava, irmão, tá por quê? Não, irmão, dá pra sentir. Eu falava assim, eu vim pra jogar, e machuquei, não vou jogar a Copa, eu fiquei no banco só na final, porque eu machuquei no primeiro jogo, e o mestre falou, três semanas, porra. Acaba a Copa. Quatro semanas acaba, e outra coisa, Aldair e Márcio Santos, pra mim, os dois melhores zagueiros da Copa, a Maldini, jogaram bem tudinho, mas Márcio Santos e Aldair, e até na escolha, escolheram o Márcio Santos, Aldair não, e pra mim Aldair, o maior zagueiro do mundo, que eu vi jogar Aldair, pra mim. Jogaram muito a Copa do Mundo, mereceram tudo isso, entendeu? Então, eu tinha, na minha lesão, os amigos, que fizeram, ajuda. E ali, eu ajudei os caras. Mas tu acha que isso foi fundamental ali, a tua presença? Você pode responder a ele, falar de você, olha a entrevista de cada um, da minha importância, do Parreira. Vocês perguntaram, um dia eu perguntei, e Ricardo, eles vão te responder. Porque, eu falei, aqui não vai ter problema, não vou deixar. Mas isso também tem a ver com aquela lista lá, aquela lista de 90 que podia, que faziam, e 94 não, tem mais algumas coisas de lá? Não tem, não tem, a gente não tinha lista, a lista nossa é pro bem, não sai ninguém, só na foga, não entra mulher, não entra menino, não entra papagaio, não entra ninguém, irmão. Não entra jornal. Sem o baúba ali, né? A gente só falava de futebol. É isso. Não tinha nada. Talvez hoje tenha dificuldade da internet disso aqui, que a gente não tinha. Hoje não tem como controlar. E hoje em dia, na realidade, o cara vem, ele fica num quarto só, na minha época ficavam dois. Você chega no teu quarto, aí tua mulher manda mensagem, o pai, os amigos, não tem como controlar isso. aí tu vai dormir mais tarde, tu vai... Quem tem que controlar é o jogador. 48 horas antes, ele dizia, meu irmão, minha mulher é papagaio, fala não, fala não, não, deixa, deixa eu te falar um negócio, que eu falo até hoje. Uma vez o cara me parou e falou assim, Ricardo, vou pro sacrifício, pra eu ganhar a Copa, eu falei, sacrifício de quê? Sacrifício? Tá numa Copa do Mundo, comida boa, aquele que o Muricy fala, seleção brasileira, campeão, tricampeão na época, toda mordomia, melhores hotéis, sacrifício, e outra coisa, eu falei pra ele, agora eu vou transportar a pergunta a você, você ficaria 40 dias sem falar com teus filhos e tua mulher pra ser campeão do mundo jogando, ele assina aqui, na hora. É sacrifício, porra. É privilégio. Você tá numa seleção brasileira, sacrifício, reza e agradece a Deus, chutar de uma Copa do Mundo. Eu rezo e agradeço, eu tive em duas, 90 e 94. Eu sei o que foi ruim em 90 pra ganhar 94. Eu fiz de tudo dentro do que eu podia fora de campo pra gente ganhar. Tô te falando. Fiz de tudo pra ajudar, porque eu sabia que dentro eu não tinha mais condições de jogo. Então, tentei ajudar da minha maneira, com liderança, e graças a Deus, pessoas como Dunga, Jorginho, Tafarel, todos, todo esse jogo grande, Jorginho Romário, me deram a liberdade, entendeu, de conversar com eles e dizer, Fera, vai fundo e ajuda a gente. Então, acho que hoje os jogadores não valorizam isso? Eu não sei se valorizam isso, mas assim, é muito difícil. O mundo mudou globalizado. É, tem muito isso. A tua geração é uma coisa, a minha é outra. Tem muito isso. O que tu pensa, não sou o que eu penso. É culturalmente diferente, né? Tem as coisas, então você precisa respeitar. Eu vou te falar uma coisa, você nunca vai ver, hoje eu faço jogos na Bandeirantes, você nunca vai ver eu criticar nenhuma coisa é você falar, você não jogou bem hoje. Outra coisa é eu falar, você não joga nada. Jogar nada é pesado. É, uma opinião, outra é constatação. Entendeu? Então, calma na hora de falar. Eu nunca, é o seguinte, seleção brasileira, se eu puder ajudar, eu vejo os erros, detecto, vou comentar, não tá jogando bem, mas nunca dizendo, não joga nada, não, porque não é possível, o cara ir pra seleção porque não joga nada. Sabe por quê? Porque um dos caras mais humilhados na Copa do Mundo foi Zinho. Vocês são garotos, perguntam teu pai, enceradeira, 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 e o cara com essa enceradeira foi o jogador mais importante, eu falei junto com o Mauro Silva, taticamente, porque, Baldaí, Massanto, Jorginho, todo mundo, Tafarel, goleiraço, todo mundo, mas eu digo taticamente pra maneira do Brasil jogar, a gente precisava de dois jogadores, Zinho e, e, e Mauro Silva. Então, é como eu sempre digo, não dá pra analisar o que é que você tem, ah, não tem liderança, daqui a pouco ganha uma Copa e tem, o que eu acho é o seguinte, eles precisam se unir mais, conversarem mais, e parar com vaidade, são muitas declarações, promete nada, a gente saiu daqui sem prometer nada, só o Romário que falou, ó, se perder, bota na minha, mas o grupo em si, não, jogo a jogo, jogo a jogo, trabalho, o gancho tá solto, né cara? Pode ir. Tu acha que o Dorival chega um pouco pra isso? Chega pra isso, deixa eu te falar, qual é a diferença dele pro Diniz, eu até vou falar, o Diniz precisa de tempo, o Dorival nem tanto, eu vou fazer o sim, o esquema de jogo de Diniz precisa de tempo, e na seleção é difícil, não tem treino, não tem, não tem, viaja, treina, joga, viaja, ele precisa de tempo pra trabalhar, o Diniz é mais o dia a dia ali, E eu acho que ele errou aí, tinha que ter alguém do lado dele, irmão, depois tu faz isso, vamos ganhar os jogos, tinha isso, né cara? Tava vindo de crise, tinha que ganhar os jogos. É isso que eu digo. Eu, Lucas, sou muito fã, eu converso isso sempre também aqui, o Celso Barros esteve aqui também, galera, eu falo muito que eu sou muito fã do Renato, Renato Gaúcho pra mim, seria um dos melhores técnicos pra seleção brasileira. Não que eu não goste do Dorival também, mas... Eu tenho três treinadores pra seleção brasileira, antes de todos esses, falava, Diniz, se tiver tempo, ok, se não tiver, dois, Dorival e Renato. Eu também sou assim. E no, assim, você citou três nomes brasileiros, né? Mas também foi muito ventilado questões de treinadores estrangeiros. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu sou contra, mas assim, eu não tenho problema nenhum. Porque muitos treinadores brasileiros treinaram lá fora, alguns treinaram até seleções, né? Alguns treinadores, Parreira treinou várias seleções. A única coisa que eu digo é o seguinte, a gente comete um erro. Quando a gente fala em Ancelotti, eu acho que o treinador estrangeiro já estava no Brasil. Não precisava. Abel Ferreira. É isso, é claro. multicampeão. Essa é a minha declaração. Eu estou num grupo. Não, a gente quer estrangeiro, ok. Ele está no Brasil. Está aqui. Abel. Não é Dorival, Renato ou o Diniz com o tempo, mas Diniz é muito difícil pelo tempo, tem que ter um tempo de trabalho. E a gente, hoje o Brasil é o sexto na classificação. Precisava ganhar primeiro, né? Né? Entendeu? Precisava dar umas porradas para começar a implementar mais. A história ganha tempo, né? Exatamente. E outra coisa, como você joga dois jogos e depois só vai jogar daqui a três, quatro meses, te dá um certo, uma tranquilidade. É isso. Ganha e vai trabalhando aos poucos. É, vamos entrar num outro assunto aqui agora? Estou contigo. A gente estava fazendo a pauta e eu estava pensando ali em vários cortes que viralizam, né? Tu já jogou no Real, né, cara? Tu jogou no Real Madrid. Joguei, época boa. O que eu falei no início do podcast? Eu não vi você jogando bola, porque eu nasci em 97, e o que eu vi foi de estudar, obviamente. E aí fui te estudar no Real Madrid, e eu vi que você saiu com três gols contra no Real Madrid. Foi, foi. Que parada foi essa, cara? Deixa eu te falar, zagueira é assim, o cara chuta, pega da tua cabeça, pega do teu peito e entra. Isso te machucou de alguma forma? Isso te deixou mal? No Vasco, eu marquei dois. Acontece, né? Acontece. O cara vem, dá um canudo, pega aqui em você, tira o goleiro, é igual contra. Fazer o quê? Faz parte do jogo. Mas aí a pergunta, esse era o gancho, a pergunta é, vamos falar de nível técnico. Vamos trazer o Real Madrid aqui para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi Carlos Alberto, eu estava no programa no dia. É por isso que eu estou perguntando. Tu acha que ganha fácil? Olha, um pé nas costas. É? Aí, só um contraponto. Beleza, o Real Madrid, ele ganha. A Série B, a Série A, Copa do Brasil. Ganha tudo. Do Arruda lotado, com o Santinha. Do Arruda lotado, tu acha que é fácil? Copa Libertadores. Do Arruda lotado, tu acha que é fácil? Do Rei Pelé, contra o CSA. Eu sempre digo assim, é, o Real Madrid, vários clubes do mundo, tá? Que time do mundo, que time, vou botar 10 anos atrás, tem Marcelo, Sérgio Ramos, que seleção do mundo, esquece time, tem o que tinha o Real Madrid, Marcelo, Pepes, aqueles caras, é, ou meio campo, há 10 anos atrás. Casimiro, Krois e Modric. Meu, que seleção tem isso? É Beio, Benzema e Cristiano Ronaldo. Não, quem tem isso? Me diga, é uma seleção que tem isso. É uma seleção das seleções, pô. Por isso que a gente diz que o alto nível de jogo jogado, gente, a Champions, é uma Copa do Mundo. Sim. De nível de jogadores. É, com certeza. É uma Copa? Com certeza. Por isso que eu digo, aí você joga aqui, as pessoas dizem, ah, jogadores brasileiros, na Copa, tem que ir alguns, não dá pra levar todos. Porque não aguenta, eu tô te falando de jogo. É diferente, né? Porque a gente aqui tá jogando, não quero desmerecer, Bangu, Alaria, não sei o que, contra Flamengo. Os caras jogam Real Madrid e Juventus, como é que faz? Tem como, tem como. Muito competitivo, não dá, não dá pra você ficar pensando só em Brasil. Tem que vir jogadores de fora, essa mescla, 60, 70% de fora mesmo, 80. Pô, que loucura, porque já veio com o gancho perfeito pra seleção. Ele já levantou a bola pra gente, porque a gente, a gente tá querendo fazer exatamente esse comparativo, que a gente tá aqui com a, com a camisa de 94, e também, tá com, essa lista, dos melhores jogadores da atualidade. A gente quer fazer, quem é melhor? Do mundo? Escolhi um? jogador, tu pode manter o corte direto nele, que a gente vai metendo o Broca daqui nas perguntas, mas só pra manter nele direitinho. Vou te falar o 11 ideal hoje, do mundo, da FIFA. O único ponto nisso aqui é, a seleção da FIFA, lá tem três zagueiros, e os meio-campos, nenhum marca, tá? É só pra fazer gol. Eu não gosto não, se é por posição, posição... E é o Dream Team da FIFA, que foi eleito pelo FIFA, É o 11 ideal da FIFA. O 11 ideal, e aí a gente vai fazer... você sabia que tem, eu acho que é de Alma Santos, você sabia que de Alma Santos, é um lateral direito, que jogou na Copa de 58, ele jogou um jogo, afinal, e foi o melhor jogador da Copa, melhor lateral, sabia? Que não cura isso. É a FIFA. Não tô falando que de Alma Santos, jogou muito, entendeu? Vou te dar a escalação, dos melhores da atualidade. Não, 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 o ideal é um por um, pô. O ideal é a gente perguntar um por um, pra ele decidir que... Não, não, mas é melhor falar, jogador. Eu vou falar, então, eu vou falar o goleiro, tu fala da... do time titular de 94, tu vê se tu é melhor ou não. Curto o ar. O meu é melhor, Tafarel. Beleza. Walker, lateral direito. Bom jogador, mas lateral... Walker joga sistema de quase três zagueiros, quase um zagueiro. Jorginho como lateral, muito melhor. Beleza. Stones, que também é zagueiro ali. Muito cracaço de bola, agora melhor do que Márcio Santos e Aldaí, não é não. Pode botar até os reservas ali que ganham. O Rubem Dias. Não, também não dá, né? Aldaí não dá. Agora começa a complicar. Agora a gente vai pro meio campo. É, tira o branco. É, o branco tá. A gente também quer o branco também. E outra coisa, Roberto Carlos, pra mim... É verdade. É, não, é porque esse aqui é desse ano, mas assim... É, vai, segue, segue. É porque são três zagueiros. Tá, vamos lá. De Bruyne. Ali com... Não, já ia dizer. Aí ganha. Aí. Deixa eu seguir daqui, jogador. Pode ir. Então, é Dunga ou Berlinger? Dunga. Pra quê? O Berlinger é mais um boxe boxe. O Dunga é... Dá pra jogar os dois juntos. Mole? Ih, rapaz. Mazinho ou Vini Júnior? Diferente. Mazinho é um segundo volante, o lateral direito, o Vini Júnior é atacante e... Não tem como comparar. Não tem como comparar. E o Zinho com o Mbappé? Dá? Não dá. O Mbappé é atacante e atacante. Zinho é um... Bebeto e Mbappé, dá? Dá. E aí? Dá. O couro come. E aí? O couro come. Eu sou mais Bebeto. Tecnicamente, Bebeto é melhor. Eu sou mais Bebeto também. Tecnicamente, é melhor. É? É. Bebeto é um fenômeno. Qual dos dois é brasileiro? Romário ou Messi? Tô falando da seleção da FIFA e da seleção de 94. Não, mas não tem. É o que eu digo. É igual com a... Ah, quem jogou mais? Ricardo, Rocha ou Pelé? Não dá, velho. Um zagueiro, outro atacante. Pô, Messi é um meia. Romário é atacante. Messi é o maior do mundo no que ele faz. Romário é o maior do mundo. Romário foi o maior jogador que eu joguei. Pra mim. É. O maior jogador. Então, no que Romário faz, Messi não faz, não. E o que Messi faz, Romário também não faz. Gente, só é isso que eu digo. A FIFA faz umas coisas... É, é muito fantasia, né? E outra coisa. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá? Toda hora tá mudando isso. Quer ver um jogador que nunca tá em seleção nenhuma? Pergunta teu pai, que teu pai não sabe, mas o teu avô sabe. Nunca tá. E o que esse cara jogou em 58, 62, sem Pelé? Não. Garrincha. Ah, não. Garrincha é Garrincha. Não, não. Não. Não, não. A melhor de todos os tempos que você diz. É. 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 Garrincha pra mim, tá sempre em todas. Então, bora fazer a melhor de todos os tempos por Ricardo Rocha. Não, não dá. Não, vamos começar aqui, ó. Qual o maior goleiro da tua história? Não dá. A tua seleção. Não tem a minha de 94 que ganhei. Gente, não dá. Eu não gosto, eu acho muito injusto a seleção de todos os tempos. Não, é o teu gosto. Quem você acha que foi o melhor goleiro que você viu? Como é que tu vai pro Pelé? Carlos Roberto Torres. Entendeu? A zaga minha, eu acho melhor. Não é que os caras brindam, os caras jogavam muito. Lateral esquerdo. Tem branco e Roberto Carlos. Pô, é Leonardo. Eu acho ele o meio melhor. Mas quem foi melhor lateral esquerdo? Não dá. Pra mim, o maior lateral mais completo do mundo é Roberto Carlos. Marco Ibrão, Marco Ibrão. Mais completo. Eu digo isso que eu digo. A zaga é você e Ricardo Montes. Não, eu não. Deixa eu ficar como diretor de futebol. Na direita? Na Jorginho. É isso que eu digo. Primeira volância. Primeira volância. Auro Silva e Dunga. Dunga é tão criticado no Brasil que outro dia eu tava participando até de um especial que eu vou fazer com ele. Eu comentei sobre isso. O cara que mais acertou passos em Copa do Mundo é Dunga, pô. Ele é bem criticado mesmo. Bem? Bem subestimado. Muito subestimado. Agora falta o meio pra frente que eu tô curioso. Não dá, não dá. De todos os tempos. Eu te falo, não tem como. Vê, meu irmão, eu joguei com o maior jogador da minha geração. Da minha geração que é Maradona, pô. Então Maradona? Não, mas e quem? Vai tirar Messi? Agora tu escolhe. Messi, Ronaldinho, Gaúcho, Kaká. E outra coisa. Vocês pegaram isso. Vocês são garotos, mas não gostam de ver isso. O futebol era jogado. Teve um cara que mudou o futebol no mundo. E depois desse cara... Vamos dizer, Zidane. Como é que tu vai deixar ele fora, né? Vê, é muito injusto. Agora eu vou te dizer. O Berk é o tempo da vida. Todos esses caras foram craques. Cruif, todo mundo. Só teve um cara, na minha concepção, que mudou a maneira do futebol. Assim, com o passar do tempo, Ronaldinho quando foi para Barcelona. É, ali foi fantástico. Ali não existe aquilo ali, não. Ali não existe aquilo ali, não. Aquilo ali, Ronaldinho... Foi o maior auge que você já viu de alguém? É. Não é Ronaldo atacante. Eu sei, eu sei, eu sei. Ronaldo, o fenômeno, ele poderia ser mais ainda do que é. Porque ele é um fenômeno mesmo. Ele é tudo isso e mais. Eu peguei ele, garoto, dezessete. O cara dá lesões. Se ele não tiver essas lesões... Chocou jogar com ele, não? Na seleção. Na seleção, viu? Na seleção, é. Entendeu? Então, eu só queria falar para vocês isso. Que são jogadores... Eu não... Qual o maior time do mundo? É o meu, de 94. Mentira. Eu sei que tem outros que jogaram mais, mas... Eu sou apaixonado pelos caras. Os caras jogaram muito. Sofremos muito juntos. Mas assim, é muito difícil você escolher. Você vê três meias. Vê. Pelé, Maradona e Messi. Cara, para escolher é assim. Não é meia? Sim. Ah, Pelé é de atacante. Não, então tu mudou essa merda. Ah, e quem vai ficar de atacante, então? Entendeu? Ronaldo, Mário. Romário, Ronaldo. Então, tu deixou de fora. Zico, Garrincha, Zidane. É isso que eu estou falando. E outra coisa que eu vou te falar. E outra coisa. Sabe por quê? Não, mas eu não estou fazendo a minha seleção. Sabe por quê? Eu entendi, eu entendi. Zico, para mim. Depois de Pelé, o jogador mais completo do mundo. Eu falei isso para ele. O Zico. Mais completo. Meu pai é apaixonado no Zico também. Jogador mais completo, depois de Pelé. Ele vai vir aí. Se Deus quiser, ele já... Não, vai. Eu estive com ele. Tem uma produtora muito boa. Fiz um podcast com ele. Ele é um cara sensacional. Vocês vão amar. Cara do bem. Eu, para mim, ele sabe. Eu falei para ele. O cara mais completo, depois de Pelé, é ele. Só que teve lesões. Teve vários problemas. Se ele ganha a Copa, meu Deus. Faltou a Copa, né? Assim como faltaria para o Messi também, se ele não ganhasse essa. Exatamente. Como falta para o nosso Neymar, que se Deus quiser, vai ser a próxima. Tomara. Então a gente não fez a melhor seleção da história. Mas eu estou curioso. Você acha que não dá para montar? Tua melhor seleção da história. Eu não me atrevo, não. Vai deixar muita gente boa de fora. É complicado também. Não, não, não. O WhatsApp vai bombar depois, né? Coloca essa relação de 94 e deixa eu tomar porrada no WhatsApp. Porra, tu falou de todos esses aí. O Neymar, tu acha que entra? Entra. É um fenômeno, porra. Deixa eu te falar. O Neymar ganhou tudo, meu irmão. O Neymar ganhou uma coisa que a gente não ganhou. A minha geração, que é a... Olimpíada. Não. A Olimpíada. Tu ganhou o Pan, né? Ganhei o Pan. Então o Neymar ganhou as Olimpíadas. Com o número afinal ali de Pelotipo. Não, como eu te falei. Agora, ele poderia ser melhor do que é. Pra mim, sim. Ele tem suas virtudes. Encostado a Ronaldo. É ele. Pra mim, Ronaldo de um gaúcho. Em termos de habilidade, Neymar é um monstro. Só que... Às vezes você tem que escolher o que é que você quer. Vamos dizer, eu ganhei tudo. Agora eu preciso fazer um pouquinho mais. Esse pouquinho mais, ele... Faltou. É o que a gente fala do mestre, do Cristiano, do Ronaldo, né? É o diferencial ali. Porque ele não ganhou tudo, né? Faltou a Copa do Mundo e a Bola de Ouro, né? Exatamente. Isso faltou e todo mundo sente que dava pra chegar. É que a gente vê o potencial ali, né? Tu acha que ainda dá pra chegar? Dá. Ainda só depende dele. Ele tem que recuperar. É o seguinte, a gente tem dois anos pra Copa do Mundo. Se eu sou ele, juro a você, fazer o que a Copa de 94 fez. Esquece todo mundo. Família, papagaio e pênis. Porque ele já pensou em todo mundo. Passa, mãe, pai, ele já pensou em todo mundo. Essas pessoas vão ser importantes pra ele, tá? Agora, larga um pouquinho disso. Agora é comigo. Cara, tu acha que é possível fazer parecido do que... Que a internet hoje é surreal, cara. Mole, mole. Como é que um cara que vive disso não faria story? Não, não, você não tá entendendo. Não tá entendendo. Deixa eu te falar. Ele tem que se brindar ali. Você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar a isso aqui, irmão. Hoje a vida é isso. Na minha época não era. Mas Messi também vive e foi campeão. Tem que saber tirar proveito. E cinco anos e disse, peraí. Preciso ser campeão. Cristiano Ronaldo luta até hoje pra ser campeão. Ele não é porque a seleção dele é boa, mas boa. Ok. Mas ainda tem o patamar lá de cima. Entendeu? Então, eu acho que em relação a Neymar, ele tem que bater no peito. Se eu sou ele, dentro da humildade, ele chama todos os jogadores e dizer. Preciso de vocês. Contem comigo. Acabou a farra. Se o Messi conseguiu com... Acabou. Pô, isso dava a cara de... O Messi conseguiu com 36, pô. Entendeu? Isso dava a cara da última Copa. O gol que ele faz contra a Croácia... Golaço. Foi surreal. Não, o golaço. O gol que ele fez, tipo... E outra coisa. A gente perde pela irresponsabilidade. Que ali foi. É. Então, Titi bota o volante e ele vai dar um combate na bandeirinha. Foi o Fred, né? E ali tem um contra-ataque. Não é botar também culpa só em Fred. Até porque ele erra, mas tem outras falhas também. O meio tá aberto, né? É igual a gente com a Argentina. É uma sequência, né? Igual a gente com a Argentina. Sequência de vários eles. É o dia ali. Entendeu? Não é só ele. Mas assim, se ele não dá o combate, não abre tanto. É. Eu fiquei pensando assim. Você falou da Copa de 94, do quanto tinha tanta liderança e tanta gente madura pra isso. Não. Tu acha que o Neymar tem essa maturidade hoje pra fazer isso? Aí eu vou... O que que falta pra ele, pra ele ter? Não, não falta nada. Deixa eu te falar. Não busquem o Neymar o que ele não vai ter. A liderança dele é no campo, não é fora. Liderança técnica. Já basta. A liderança... Sabe quando Romário e Bebeto falavam? Quase nada. Porque a gente falava por eles. Então, mas... Ontem com a gente, pau no meio do pescoço. Vocês têm que fazer só o quê? Gols. E eles falavam. Isso é com a gente. Faça parte de vocês. Vocês blindavam eles, né? A par... É isso que eu digo. É o líder silencioso. Eles não precisavam falar pra gente. Nós conversamos... É claro, tô brincando, mas... Eles tinham a opinião deles. Mas assim... Eles escutavam mais do que falavam. Porque a gente estava com eles. A gente tinha oito caras com o Tafarel 9 pra se matar por eles dois. Agora, quando terminava a reunião, eu falava. A gente vai fazer isso. Agora vocês também precisam fazer a parte de vocês. E eles falavam. Ok, deixa com a gente. Vocês davam expor quando perder a gol, quando faziam alguma coisa? Pra caramba, não tem... Deixa eu te falar. A nossa seleção... É bom que a gente jogou junto. 90, pouquinho antes, em eliminatória. Tinha isso, de biquinho. Acabava o jogo no outro dia, almoçado. Dizia, tá putinho? Tá puto? Mas é. Tá com raiva? Vai levar isso aqui pra outro jogo? Então a gente quebrava. É porrada. É o nenhum. Não tem história. Deixa eu te falar, irmão. Quem ganha são os jogadores. O treinador, ele é fundamental. Então eu vi, Pepe Guardiola, falou, falou, eu faço, eu faço o treino, exijo tudo, mas se a cabeça deles não tiver boa pra fazer aquilo, não vão fazer. É o jogador. Então o treinador, ele é fundamental, mas eles... Então a gente tava preparado pra ganhar. A gente entrava com a faca na boca, meu irmão. A gente falava, não tem história aqui pra entrar na nossa... A gente tomou três gols, irmão. A gente ganhou o primeiro jogo, 2x0. Ganhamos 3x0, né? Ganhamos 2x0 da Rússia, Camarão. Aí tomamos um gol da Suécia. Suécia. Mas já tava classificado. Tinha ganhado os dois, 1x1. Vai jogar com os Estados Unidos, ganha 1x0. Leonardo, São Antônio. Aí vai jogar com a Holanda. Esse é o jogo que é foda. Mais difícil. Não, o jogo mais difícil foi os Estados Unidos, pra mim. Porque a gente com menos um... Aniversário dos Estados Unidos, 4 de julho. Ali é jogo de macho mesmo. Tem história não, ali é pau. Aí a gente ganha. Aí a gente vai com um time parecido, tecnicamente, com o Brasil e com a Holanda. 2x0 pra gente. Jogo resolvido. Os caras vão e empatam 2x2. Aí eu pensei, eu falei, vai dar merda. Esse jogo eu pensei na minha cabeça ali no banco. Falei, mas logo após 4, 5, 6 minutos, a goa de falta de branco. 3x2. Acalma. A gente não sofreu. A gente marcava muito. É duas treininhas de quatro. Era Tafarel, né? Jorginho, branco, laterais. Aldair, Márcio Santos. E aqui duas linhas de quatro. Quando ele tira a raia, ele bota. Masinho do lado direito,zinho do lado esquerdo. Mauro Silva e Dunga. Ferrolho, meu irmão. E na frente, Romário Bebeto. Os dois maiores atacantes. No momento espetacular, por isso que eu digo, eu sempre digo, cada um toca no instrumento que é lidado. Ó, vou tocar na sofona. Ah, o piano é lindo. Deixa Romário Bebeto. O meu é a bomba. É sangrando na mão. Porque é o que eu sou. É pau. Aqui é oito negros cascudos que sabiam jogar. Tô falando. Todos com qualidade extraordinária. Mas esse sacrifício tem que valer a pena aqui. Você vai ver os gols. Quantos gols os dois me remarcaram na Copa. O Romário só não meteu um gol contra os Estados Unidos. Zero gol de Bebeto. Que a jogada é dele. A gente com menos um. Ele recupera a bola no meio. Dribra três. Toca pra Bebeto. E Bebeto faz o gol. Jogada deles. E o último jogo contra a Itália. Foi zero a zero. Que ele tinha um gol ali embaixo do gol. Que ele quase faz. Mas assim. Era isso aí. É um grupo unido. Forte. Mas determinado. E saber o que queria numa Copa do Mundo. Entendi. E outra coisa, tá? Se a gente toma um gol da Itália, a gente perde a Copa. A gente não ia empatar aquele jogo, não. Porque era considerada a maior defesa. A maior retranca do futebol mundial era a Itália. Hoje o que vocês veem no futebol inglês. Vocês estão vendo. Bonito. O futebol inglês é lindo. Sim. Porra. Não tem como. Sim. Era o futebol italiano. É isso que eu digo. O futebol nos anos 90 é o futebol italiano. Mila, Inter, de Milão. Era o futebol. É isso. É o futebol italiano. Estou te falando. Então o que é isso? Então a gente tinha a seleção muito mais forte. Então a gente não pode tomar gol. Vamos tentar fazer. Mas não pode. Se tu pegar a final, a gente teve mais chance. Era pro Brasil. E o resultado justo? 3x0, 3x1 pro Brasil. Perdemos dois, três gols ali. Mas foi pra pênalti no final. Deus sabe o que faz. A gente deu a volta olímpica. E voltou pro Recife. Vamos lembrar, galera, pra se inscrever no canal? Claro. Mas antes de lembrar, tem sempre o que eu falo, né? Eu não fiz no início pra fazer agora, que tem um QR Code por aí na tela, mano. Pra que serve esse QR Code? Eu vou olhar pra lá, pra tela, porque eu sempre me perco. Eu tava vendo na edição do último episódio e eu esqueci. Mas é aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Fica aqui, não é? Vai entrar aqui. Vai entrar, mas é porque agora eu não tô vendo. Mas é aqui. Eu digo. É aqui, ó. Mas e pra que serve isso, cara? Isso aqui é pra tu baixar o aplicativo 3005 Scores. Não conhece. É, conheço, né? Mas tem que fingir que não. Tudo bem. É o aplicativo que vai te dar o gol antes do gol. Aquele que tem a notificaçãozinha, não sabe não qual é. Tem mesmo isso, cara? Juro. Já viu isso, cara? Tu tá no jogo, aí aparece a notificação do gol antes do gol. Imagina tu na Copa, de 94. Tu tá vendo o jogo do Santinho. Branco ou gol, vai ter gol do branco. Vai ter gol do branco de falta. E se não for gol, dá perda pro... QR Code vai ter problema com a torcida. Se a bola não entrar, o couro vai comer. Vai ter QR Code. Se vier gol, depois gol anulado, o Santinho... Hoje em dia pode, porque tem VAR. Aí o VAR pode anular. É verdade. Ele apita dizendo, gol. Aí vai ser validado ainda, entendeu? É verdade. Então hoje em dia tem ali os créditos, então. Mas é isso. Baixa o aplicativo, QR Code tá aí. Galera, QR Code por aqui. Baixa o aplicativo, tem o link também na descrição. É só baixar o aplicativo que te mostra o gol. Tem muita notícia também esportiva, os highlights, scores. 3,65 scores. E claro, se inscreve no canal do Basquete, curte, comenta com todo mundo. Compartilha pra galera toda. Muito conteúdo de qualidade. Ricardo Rocha, nosso zagueirão, tá aqui. Que é a Santinha, mas no Rio de Janeiro falou que é Vasco. Vasco da Gama. Tu é Vasco? Tu é Vasco. Jogou nos três? Joguei Vasco, Providência e Flamengo. E tu é Vasco? Sou Vasco. Muito baixo. Às vezes muito. Porque, como eu te falei, na minha época eu era muito garoto, se passava muito o Campeonato Carioca. E outro dia eu falei com o Zico e se perder meu grande ídolo, Roberto, a gente conversava muito e falava, pô, eu vi aqueles jogos, eu garoto, eu vi os jogos do Flamengo, porque passava muito os jogos do Campeonato Carioca, no Nordeste, mais do que o Paulista. E eu vi o time do Flamengo, o Timasco, o Zico, aqueles caradilhos, todo mundo. E eu tinha o time do Roberto, o Vasco também, o Timasco. Então, aquilo me encantava. Eu adorava ver o Flamengo jogar, porque eu gostava de futebol, mas é Vasco da Gama. E até por isso que a gente vê muita torcida do Nordeste, assim, off-heel, que é muito identificada, né? Depois do Flamengo, a torcida maior é a do Vasco. É do Vasco. Por que você acha que passavam os jogos? Porque passavam os jogos. É porque ela me perguntou isso. Porque passavam os jogos. Ela me perguntou isso semana passada. Eu falei, eu vou perguntar para o Ricardo. Não, porque passavam os jogos do Campeonato Carioca. Se você perguntar, a maior torcida é Flamengo, Vasco. Talvez venha um palmoço. São Paulo, não. São Paulo. São Nordeste, não. São Paulo. São Paulo, é. Você foi tricampeão em 94 com o Vasco? Como é que foi os bastidores desse título? Foi um título importante, porque foi antes da Copa. Confiança, né? Te dá confiança. A gente teve problemas seríssimos com a morte do Denner, né? Sim. Perdemos o Denner, que é um garoto. Sim. Desastre de carro. E teve duas mortes que me marcou nesse pouco tempo, que é o seguinte. A gente foi jogar um jogo na França, em Paris, e aí o Ariston Senna estava com a gente. Aí o Ariston Senna deu o pontapé inicial, e aí o Ariston Senna... E é o seguinte, a gente sai domingo daqui. Quando eu chego, segunda em Paris, a gente pega o avião, domingo, segunda eu chego em Paris. Para jogar quarta. Aí eu vi a notícia, os caras vieram falar comigo, o Denner morreu, acabou comigo. Na segunda. Falei, meu Deus do céu. Aí o Denner morreu, falei, como é que vai ser? Só garoto. O Vasco, só garoto. O mais diferente era eu ali, Jair Pereira, o treinador. Mas enfim, chorei muito, né? Vai jogar? Eu digo, não, vou jogar, vou jogar. Joguei. Só que o Galvão Bueno levou o Ayrton para conversar com a gente. Ayrton Senna tricampeão e o Brasil tricampeão. E a gente fez um pacto ali. Vamos ser tetra. Ayrton Senna e a nossa seleção. Dez dias depois, Ayrton morre. Primeiro de maio. Caralho. Aí foi duas pauladas. Para mim, assim, o Denner e depois ayrton. Então, aquilo marcou muito. Você vê que na Copa do Mundo, quando a gente acelera ayrton, lá, aquela faixa tudinho, em homenagem a ele. Porque a gente tinha feito um pacto, ele com a gente. E ele ia ser tetra também. Não, ele era tetra, poderia ser. Ele ia ser tetra. Não, como a gente? Poderia, poderia. É, entendi, entendi. Então, o pacto era, ganha você e ganha a gente, vamos embora. E aqui para nós, sem dar a volta, né? Poucos ídolos, assim, no futebol no Brasil, 24 anos sem ganhar, então, você perde. O maior ídolo era ele, do Brasil, era Ayrton Senna. Não tem história. O maior ídolo, naquele momento, já é o Ayrton Senna. Então, aquilo marcou muito a gente. E aí, depois a morte do Denner. E o tricampeonato, ele vem dentro disso, né? Quando eu chego, eu jogo quarta, chego sexta. Pego avião quinta, chego no Vasco com a tristeza, muito choro. Chorei muito também, mas eu cheguei antes, chorei muito. O doutor Eurico me chamou, Jair Pereira disse, você é importante. Você que tem que levar essa batida. Os garotos não podem sentir, não. Os garotos estão, Ricardo, arrasados. A verdade é essa. Tem arrasado isso aqui. Era amigo, um garoto sensacional. Podia ir para a Copa, jogava muito. E da forma como foi, dormindo. Dormindo. Eu vi depois a árvore pequenininha. O cara perdeu, só que ele estava com cinco. Regolou, né? Pescoço. Enfim, é a vida aí. E a gente foi para dentro de campo. Conversei com jogador e chamei. Chorei antes, muito, 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 muito. Depois eu digo, me acalmar, tomei banho. Fui lá e reuni. Gente, agora é com a gente. Isso tornou uma motivação também? Não é que é uma motivação. Acho que a gente ganha com ele. Ele jogava muito. Jogava muito. E a gente falou, agora é com a gente. A gente precisa ganhar esse campeonato, gente. A gente não pode perder esse campeonato, não. Até para oferecer o cara, o cara foi um fenômeno aqui. E demora os atacantes que eu vi na minha vida. Fenômeno. É, complicado. Jovem, casado, recente, enfim. Eu acordava ele todo dia, quase todo dia. Você acordava ele? É, é porque a gente dormia no mesmo bloco de apartamentos. Eu morava embaixo, ele em cima. Eu em cima, ele embaixo. Não estou lembrando. E eu ligava. Todo dia eu ia treinar. E aí, irmão? Acordou? Ele disse, acordei. Quer que eu... Vai comigo ou vai no teu carro? Vou no meu carro. Beleza. Vai comigo ou vai no teu carro? Vou contigo. Então era isso. Quase todo dia eu acordava ele. Chamava ele porque eu dizia, ó, ele vai sair à noite. Eu digo, não, não, vai não. Vai dormir cedo. Então, era como se fosse o irmão mais velho dele ali, cuidando dele, né? E foi assim. Por isso que eu digo, eu senti muito. Porque era amizade. Eu, quando eu fui contratado, ele foi também. Chegamos juntos no Vasco da Gama. Eu cheguei uma semana depois. Quatro, cinco dias, ele chegou também. Então, tudo foi muito dolorido. Mas é que eu digo, é aquela porrada da aprender com a vida, com os ensinamentos e buscar coisa boa. E eu cheguei. Jair falou, Ricardo, tem que ir contigo. Falei, Jair, é comigo e com você. Reunimos os caras e falamos, gente, precisamos ser campeão. Esse é o único tricampeonato que o Vasco tem. Vocês sabiam? Sim. Basta ter um tricampeonato, é isso. E a vida segue pra todo mundo. E a gente conseguiu ser campeão ganhando o Fluminense 2x0 na final. Dois gols de Jardel. Cabeça de caranguejo. Meteu dois caranguejos. Cabeça de caranguejo. Por falar em final, enfim, teve recentemente agora do Flamengo e do Norte com a Súnia. Isso. E também, voltando ao assunto do Vasco, cara, tem a repercussão da 777 com o caso do Pedrinho, a entrevista dele recente falando, não sei se eu posso responder, não sei se eu posso falar. Isso tá repercutindo. O campeão também teve aqui, falou muito da 777. Como é que você enxerga essa situação do Vasco com a Sáfrica? O que é que eu enxergo é o seguinte, tudo que as pessoas falam, eu não tenho nada. Eu não tenho informação nenhuma que eu tenha de fora. Vamos ver. A informação que eu tenho, Pedrinho não pode falar de algumas coisas. Não, falou. Eu não gostei da entrevista porque não precisava daquilo. O cara perguntava a ele, ele perguntava à advogada, posso falar? Não. Ah, eu não posso falar. Não precisava. Eu vou sincero, pela experiência de vida. Eu acho que aquilo ali foi até preparado pra dizer, parem de me perguntar sobre o futebol. Entendi. Porque eu não posso fazer. É isso. Eu vou cuidar da piscina, até o Alexandre eu vi. Ah, ele vai cuidar da piscina e vai mesmo, essa é a função dele. Foi aqui o que o Camdeno falou. Eu sei, mas é essa, eu não tô criticando. Pedrinho é um cara maravilhoso, é meu amigo. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar ele. Só que, fazer o quê? Um tem 70, outro tem 30. É isso. Tá de brato, tá montado ali, né? Como é que faz? Eu, se eu for 777, dependendo, sentaria com ele e escutaria. É o Pedrinho, né, cara? E não é só o Pedrinho, ele é fundamental. Sim, sim. O Pedrinho, quando parou pra mim, ele é o melhor comentarista, um dos maiores, senão o melhor. Ele é referência. Os três melhores comentaristas do Brasil, ele tá sendo o primeiro ainda. É, eu tô contigo, tô contigo. Porque tem pessoas boas também, mas ele é maravilhoso. Entendeu? Mas foi uma coisa que ele quis, né? Mas assim, ele não esperava isso. Tu acha que hoje ele se arrepende? Não sei se arrepende, mas de não... Não porque ele vai fazer. Ele vai ser um bom presidente. Ele vai ser. Aguardem o que eu tô falando. Mas calma aí. Bom, presidente, em que sentido? Do clube. Né? Do futebol. Dentro do que ele pode fazer, né? Basquete, vôlei... É verdade, porra. Se eu tenho só isso, eu vou me apegar nisso. É isso. Vou fazer um basquete melhor. Bom trabalho nisso. Pelo menos. Entendeu? Se a gente puder ajudar, eu vou ajudá-lo. Porque é um amigo, eu vi crescer no Vasco. Ele, Felipe. Ele cresceu. É o primeiro jogo profissional eu estava. Ele jogou. Entendeu? São garotos. Assim, adoro ele. Amo o Felipe, amo o Pedrinho. Eu sou um garoto bom. Né? De mundo veio depois de mim. Mas, assim, são garotos todos. Estão aí querendo ajudar o Vasco. Vamos ver. Lembra dele no Vasco, na base aí. Você tá falando? Claro. Jogou comigo no profissional. Ah, no profissional. Jogou. O Pedrinho surgiu no futebol, entre aspas assim, Vista Alegre, no Rio de Janeiro. Sabia? Ah. Seu Ivani. É, futebol de salão, né? Futebol de salão. Vista Alegre, depois ele foi pro Vasco. É, mas assim, como eu te falei, ele é um cara muito inteligente. Ele sabia das condições, ele não esperava essa rejeição, né? Mas tudo bem, a 777 tá aí e vamos torcer pra que o Vasco consiga melhorar. E sobre, até sobre isso. Vamos torcer. É, vamos torcer pra melhorar. O Vasco esse ano vai sofrer? Você acha que 2024 vai ser sofrido com o Vasco? Essa risada é boa. Essa risada é boa por quê? Futebol é mentira. Olha. Só tem uma verdade, a vitória. Sim. Flamengo, ganhou tudo. Um ano que não ganhou, esses caras não valiam nada. Isso é injusto, porra. Tudo bem. Gastou, contratou e não ganharam nada. Mete o pau. Ok. Esse ano, começa a ganhar no Carioca. Oi, antes o Carioca era ruim, agora é bom? Irmão, futebol é mentira, é a vitória, tem que ganhar. Deixa eu te falar, só ganha um. O resto, vamos criticar. Vamos criticar. O Vasco é o seguinte, se eu perguntar, tem time hoje pra ser campeão? Não ainda. Se o Vasco em bala começa a... Vamos dizer, o Botafogo, quem diria que o Botafogo iria perder esse título? Ninguém. Tava nas mãos. O Palmeiras, ele começa a pensar em título quando ele cai da Libertadores. Sim, e já é bem tarde. E já tava... Já é muito tarde. Só que... Menos de 1%. Quando o Botafogo perde. Palmeiras em casa, aquela virada. Aí da quarta, perto do Vasco, tinha um a zero, o Vasco mal. E perto do Grêmio... De virada também. Nove pontos. E o Palmeiras ganhou, encostou em sopa. A forma como foi feita. E quase que o... Nem classifica o... Se tem mais três rodadas, nem pré ele vai. Se brincar. Entendeu? Que é uma decepção. Tu não tem previsão pro Vasco esse ano? A previsão é... Tem time pra ganhar título hoje? Não. Qual é a briga do Vasco no Brasileirão? A briga do Vasco é ficar entre os 10. Velho, aí dá uma encaixada boa. Buscar uma Libertadores. Porque é tanto time da Libertadores. São 7, irmão. É muita coisa. Pode chegar a 8. Pode chegar a 8. É muita coisa. Por isso que eu digo, o Vasco tem peso. O Vasco tem uma coisa que é fundamental. E o jogador do Vasco, toda vez que dá entrevista, eu falo... Porra, esses caras não falam. Torcida do Vasco é sacanagem. É, né? Então toda hora os caras... Não. Porque, pô, essa torcida... Irmão, fala não, irmão. Corre, porra. Joga, caramba. Né? Toda hora fica... Os caras dão show ali. Todo jogo, um sofrimento. Os caras lotam e... Fala não, velho. Joga, irmão. Eu sou suspeito. Aí vai, vai. Porrada, perde. Ah, não, a torcida... Não, não, fala não, velho. Fica quieto e vai. É, eu tenho uma frase que eu sempre digo. A tua calada. É, né? A tua calada. Eu tenho um amigo que fala que... Tu silêncio é um poeta. Né? É. Tu calada é um poeta. É. Que loucura. Não, mas é verdade. O Maracanã é pra todos? É pra todos. Pra todos. Mas é. Eu acho que deveria entrar na concessão do Maracanã? Deveria. Deveria entrar. Pra todos mesmo. Tu acha que isso um dia pode acontecer? Pode. O Flamengo tá falando que vai fazer um estádio. E eu acho que merece um estádio. Por tudo que tem essa torcida. A história que tem o Flamengo, ele é muito bonito. Ah, o Maracanã. Porque o Vasco é São Januário. Deixa eu te falar um negócio. Porque é pra todos. Porque é muito mole. Você, em São Januário, você coloca 18, 20 mil pessoas. Uhum. Maracanã, tu bota 60. Tu vai ganhar muito mais dinheiro no Maracanã. Não é em São Januário. Então, parada de hipocrisia. Ele quer ir pro Maracanã por causa da grana. E tem que ir mesmo. Sim. O Fluminense vai pro Maracanã por causa da grana. O Flamengo joga no final aí. Deu 60 mil pessoas. Contra Nova Iguaçu. 60 mil. A maior renda. Maior público do campeonato. De todos os campeonatos de 2024. Foi Flamengo e Nova Iguaçu. Torcida apaixonante. Vem. Então, tem que respeitar. O Vasco coloca isso. Coloca. Fluminense coloca. Coloca o que já colocou. Botafogo coloca. Torcida do Botafogo tá dando show no seu estádio. Na Libertadores. É, outro também. Torcedor... O jogador do Botafogo fala não, velho. Corre. Mas é. O torcedor do Botafogo foi um show à parte. Ainda mais depois de entregar a passada. E eu vou te falar outra coisa, tá? É um recado pra todos os times grandes no Brasil. Esse cara não pode reclamar de nada. Torcida do Grêmio, lota. Do Inter, lota. Do Cruzeiro, lota. Do Atlético. Os estádios estão cheios. O que é que esses caras querem? Apoio não falta. Joga. Vai ganhar um só. Mas joga. O salário tá em dia. Apoio não falta ali, né? O salário é igual caldo de cana. Na hora. Na tua época era assim? Já teve muito problema com isso, né? Muito não. Eu só recebi em dia de um time no Brasil. Assim. O Guarani também, ok. Mas tinha uns atrasinhos. O único time que me pagou em dia no Brasil se chama São Paulo Futebol Clube e Real Madrid. São Paulo pagava em dia? Caldo de cana, na hora. Eu pego caldo de cana, na hora. O Ronaldo não quis. Você é chateado com ele por isso? Não. Pelo contrário. Eu fiquei chateado como foi conduzida a situação. Com ele, não. Alguém de procurar, ó, Ricardo, não queremos mais. Pá, pá, pá. Entendeu? Ninguém ligou e vamos embora. A vida segue. E outra coisa. Ele assumiu e todos ali. Porque quando o Wanderlei chegou lá com a gente, terceira divisão tava. Décimo nono colocado. Tu acha que ia mesmo? Mole. Se não é Wanderlei. Wanderlei é um monstro. Esse torcedor do Cruzeiro, ele tem que ser agradecido de joelho, todo dia, Wanderlei. Por tudo que ganhou, o que ele fez nesse ano. Como é que era? Monstro, esquece. Salário atrasado. Esquece. Entrou na questão de não poder contratar, né? Fome. Não tinha comida, às vezes. Não tinha comida. É, quem conseguiu foi Wanderlei. Até arrasado lá, então. Esquece. Eu fiquei de boca a boca. Vou ser sério. Foram quatro, primeiro que eu me apaixonei pela torcida. Torcida do Cruzeiro, esquece. Impressionante. Impressionante o que fez com a gente. Apoio, carinho. Se não fosse isso, cairia. E a chegada do Wanderlei. Mesmo na segunda divisão, tudo muito mal. Os caras iam apoiar. Meu irmão, a gente não tinha dinheiro pra nada. Ah, o hotel é um pouco melhor. Não. Eu fiquei em uma situação. Eu fui com o auxiliar dele e tudinho ali, né? Como gerente. Depois eu peguei duas. Porque tirou o cara que trabalhava lá. E eu fiz essa função. Então eu fui ver lá dentro o que era o Cruzeiro. Não tinha dinheiro pra nada. Nada. E assim, terceira divisão e depois. Era daí pra... Tranquilamente, terceira divisão. Ia cair os jogadores entregues. Chegada do Wanderlei. Você vê o Vitor Roque. Hoje que... Vitor Roque jogou com 16 anos com a gente. Caramba. É. O Vitor Roque jogou. A estreia foi com vocês, né? Acho que... Acho que CSL, acho. Jogou 15 minutos e... É. Afogou, né? Isso. Afogou. Depois tiraram ele. Mas depois a gente botou ele no banco e tudinho. Mas a estreia do Vitor Roque é com a gente. Caramba. É. E outros jogadores que hoje estão... Né? A gente tem um... Eu tenho um caso que eu vou contar pra vocês. A gente tem um atacante que chegou lá. Largado. 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 Falei, meu Deus. O cara alto. O Wanderlei. A gente... Pô, Wanderlei. Esse cara é bom jogador. É alto. É forte. Thiago. Grava esse nome. Thiago. Aí a gente que conhece o futebol disse. Pô, esse cara tem qualidade, pô. Precisa ser treinado. Treinou, treinou, treinou. Ele foi melhorando. Ele ajudou a gente. E a gente na cabeça da gente disse. Pô, quando que vem esse cara estoura. Por exemplo, ele vai ganhar uma boa grana. Só que aí tiraram. A gente não ficou. E o Ronaldo vendeu ele por 700 mil euros. O time da Bulgária. Aí ele foi pra Bulgária. Jogou um ano lá. Aí tinha que pagar mais 500 mil euros. Foi bem. 500 mil euros. 1 milhão e 200 mil euros. 1 milhão e 200 e alguma coisa. Aí falaram. Ah, mas precisava de dinheiro. Não precisava não. Aquele jogador não precisava não. Se tivesse paciência. Só pra contar a história. Sim, sim. Né? Pra vocês. Aí pagaram 1 milhão e 200. Esse cara foi pra Bulgária. Um ano e meio depois. Ou dois anos, eu acho. Dois anos, mais ou menos. Esse jogador foi vendido pra Bélgica. 8 milhões de euros. Ele é a maior venda desse clube da Bélgica? Não. 8 milhões de euros. E ele foi vendido agora pra... Não, mas calma. Ah, tá. Continua. Calma. É absurdo. Ficou um ano lá. Nem sei que ficou um ano. Inglaterra. 33 milhões de euros. Ou libras. Tiago. Já viu falar nele? Sim. Era o artilheiro do... Era o artilheiro do... Das ligas europeias. Por falar no Cruzeiro, o técnico foi demitido. Tá indo em junho. Cinco treinador em dois anos. Muito, né? É. E o Cruzeiro briga pra quê esse ano? É isso que eu digo. É difícil. Embalou, ganha jogos. Futebol é vitória. Agora, o que mostrou, vai sofrer. Mas assim... Quando eu digo que vai sofrer, vai cair. Torcida também. Segura, né? Segura. A camisa segura. Não, mas... A camisa mais cai, né? É, não. Cai, cai. Caiu o Palmeiras. Mas já segurou muito o Santos pra não cair. Eu sei. O Santos há três anos. Há muito tempo que o Santos tá peringando, peringando, peringando. O Cruzeiro também. A gente tá muito nesse papo de brasileiro. Vamos começar então, né? Tá sincronizado, moleque. É isso. A gente quer fazer o tier list. Ó. A gente vai fazer assim. A gente vai falar a parte de cima, que são os quatro primeiros. A gente quer saber quem você coloca ali como os quatro primeiros. Campeonato Brasileiro começa no fim de semana. É. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. É pra cravar, pra chegar no final do ano e tu ganhar um... Não, eu não vou ganhar não. Uma Coca-Cola. Eu não sou bom, não. Deixa eu te falar um negócio. Eu vejo o que eu tô falando. Campeonato Brasileiro, pra mim, desgarra alguém. Mas assim... Eu não acredito que Palmeiras ou Flamengo. Um dos dois não chega. Não ganha. Não ganha. Um não. Um ganha, claro. Pode ser. Ah, tá. Ah, segundo. Mas nem segundo chega. Não briga ali, né? Não. Eu acho que não. Pô, eu não entendi. Tu falou que... Não briga. Um é campeão e o outro não chega, é isso? Não chega. É. Ali. Não briga, porque ele vai estar... Ah, acho que ele não briga. Por que isso, pessoal? Porque tem libertadores, tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. E esses dois grandes ganharam, os dois campeonatos importantes. Que nego fala que é ruim, mas demite o treinador e mota nego pra fora. Estadual. O Paulinho, o Paulinho, o outro ganhou o Carioca. Eu acho que é muito difícil. Não é uma Copa do Brasil, perde outro, perde aqui. Todo mundo tá lutando muito... Eu falei, o grande favorito pra mim, pelo futebol, é o Flamengo hoje. Campeonato Brasileiro, você acha que o Flamengo é o favorito? E pelo elenco que se tem. E o Palmeira cola ali, porque o treinador do Palmeira é o monstro. E os rebaixados? Ah, não. Não, rebaixados. Quem tu acha que pelo menos chega ali pra... Caraca. Brigar ali, né? Que fica difícil. Um rebaixamento? É. Quem subiu foi Criciúma, né? Juliante Tudio, Atlético-Guaniense... Caraca, esse último. Ih, gente. O Atlético-Guaniense... Eu vou te falar sobre o quê? Eu conheço o presidente do Rádio, isso ainda é muito investido, então pode ser que... Mas assim, mas sempre faz bons times, tá? Você acha que é algum clube grande, periga? Periga. Se der mole, cai. É. Tem algum que te preocupa, assim? Hoje, assim, tu vê o panorama dos Estados Unidos, assim, tu... Não, é como eu te falei, o que eu vi do time, o Cruzeiro abriu o olho. Cruzeiro abriu o olho. Vitória também subiu. No Vitória também subiu. Vitória da Bahia. É, Vitória, Vitória. Vitória foi campeão baiano, né? Ninguém esperava. E ganhou o baiano. Ganhou. É como eu te falo, é muito difícil. Você imaginaria que o Cuiabá está 4, 5 anos na primeira divisão, sem cair? Estruturado, né? Se estruturou. O Fortaleza. É isso. Agora, o Fortaleza, esse time eu sou... Eu fiz entre o meu Marcelo, meu grande amigo. Precisa abrir o olho. O Fortaleza há 3 anos vem lutando, depois arranca. Segundo turno, ele dá disparada. Mas precisa abrir o olho. Mas é muito por conta do torneio que começa. Ele já estava na Libertadores e aí ficou mal. E chegou na final da Sula também, né? Aqui pra nós, time como o Fortaleza, todos... Esses têm um objetivo. E o objetivo de todos eles é um só, ficar no Campeonato Brasileiro. Porque se ele sair, perde milhões. Você sai de 100 milhões a 10. Como é que tu faz pra bancar tudo isso? Jogadores com contrato de 2, 3 anos. Você quebra o time. Quebra o time. Tem que ficar na primeira divisão. Mas aí é que tá. Tem que ficar, tem. Mas cai 4. É. É difícil. Campeonato Brasileiro, nada no mundo é igual. Joguei na Espanha, Portugal, nada é igual. Nada no mundo. É mais difícil do mundo. Disparado. Você acha que, por exemplo, o Palmeiras de Abel e o Flamengo de Tite se dariam bem na... Europa. Na Europa. Nas ligas da Europa. Tem. Tem um bom time. Tem um bom time. A Premier League da vida. Olha lá a liga, vai. Olha lá a liga. Joga, joga, joga. Vai ter esse Mundial, né? Esse Mundial, o Super Mundial aí. É, mas deixa eu te falar. O Mundial não tem Wolverhampton, não tem Wolverhampton, não tem, pô. O Mundial é aqui, porra. Só a nata. Só a nata. Aí tudo pode acontecer. A porrada vem de lá, vem de cá e não tem jeito. É verdade. É a nata que tá ali. Entendeu? Mas também é a nata daqui. Exatamente. Também não é. É isso que eu tô te falando. É aí onde você vai ver. Separa os meninos. É. E outra coisa. Se eu não me engano, pra você chegar à final, são 3 jogos. Eu não tenho só 2. Eu não faço a mínima ideia, pra ser muito sincero. Pelo que eu vi, são 3 jogos. Vamos dizer, os times brasileiros vão jogar 3 jogos. Um antes, aí joga a semifinal e a final. É porque, assim, depois do Mundial contra o City do Fluminense, eu confesso que, assim, eu, o Lucas, olhando como espectador, com os times brasileiros, olha, a discrepância é muito grande. Deixa eu te falar. Minha opinião, né? Quando se fala sobre isso, eu digo, é melhor nem comentar. Nos últimos 20 anos, só o Corinthians ganhou, porra. É, eu acho que a discrepância é absurda. Cara, cara, atua calado, aquilo que eu falei, porque, porra, atua calado, é, atua calado, porque não dá, mas não, irmão, não fala não. Eu não gosto de discutir coisa que não dá pra discutir. É, não, sim. A Liberta virou uma Copa do Brasil. 15 anos, o Corinthians ganhou, só o europeu, então não dá, porra, pra falar. E aí fazem o agora, que é com ainda mais europeu. Já era impossível, agora... A Copa também vai ter mais time. Bom, eu sou Vasco, né? Eu tô meio preocupado ali com a minha volância, que eu tô sem volante. Tá difícil. O Zé, 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 o Zé Gabriel? É, porque chão, o Zé Denífero, né? Não, bom jogador, não fala assim do rapaz, não. Eu que chão, não falei que fui eu. Não, tudo bem, o Zé Gabriel. Zé Gabriel, porra, Zé Gabriel, craque. Não, enfim, é... A pergunta, acho que muito importante também, você acha que hoje a Libertadores virou uma espécie de Copa do Brasil ali? Porque a gente tenta... A Copa do Brasil é mais difícil que a Libertadores? É. Ela antes dava mais dinheiro, parece que agora... É. Não, é verdade o Zé, 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 o Zé. Ela é muito boa, milhões, né? E alguns times que só entram nas oitavas de finais. É esperar e ver, não, mas a Libertadores em termos de... Pô, na Copa do Brasil não tem ninguém, tipo um Boca, um River, não tem. Essa questão de jogar na altitude também. Não, deixa eu te falar. Altitude, eu sou craque em falar de altitude. E craque. Gostei. Por quê? Porque eu joguei várias vezes. E eu digo sempre, se você gosta do seu sogro e sua sogra, compra uma passagem e manda pra La Paz. É a única resposta que eu tenho pra isso. Meu amigo, eu vou ser sincero, não dá pra analisar um jogo lá. É outro esporte. Outro esporte. Tô te falando. Eu já, eu fiquei, eu peguei o avião, cheguei no dia, fiquei 15 dias, fiquei 20. Todo estágio eu fiz ali. E passei mal em tudo. Eu, Ricardo Rocha, em tudo. Só vi dois caras correr, Cafu e Mazinho. O resto... Só a máquina também, né? Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Ah, o Flamengo agora empatou um a um. Ah, o Flamengo... Não dá. Eu não analiso... Você sabia que esse time do Messi, antes das eliminatórias... Inter, Miami? Não, a seleção argentina. Ah, dá. O Messi, companhia limitada. Tomou de seis e de cinco na eliminatória lá em cima. Levanta, faz o levantamento. É verdade, é verdade. Seis a zero e cinco, não dá. Eu não... Lá em cima eu não analiso. Ganhou, parabéns. Vamos reunir o grupo, agradecer. Perdeu, não dá. Não dá, irmão. Falta tudo, oxigênio, falta tudo. É uma loucura isso. Então por que tem, né? Também é bizarro, né? É uma vantagem muito grande que os caras têm, né? Tem. E mesmo assim não conseguem a Copa. É. O leitor deles agora é Antônio Carlos Zago, né? É. E fica entre Flamengo e Palmeiras, então, a Libertadores também, você acha? Gente, quem tem um elenco como os dois, tem que lutar pros dois, né? Tem que lutar. Mas aí a gente tem a Copa do Brasil. E aí? Mas é que tá, eles têm chance. Deixa eu ter um elenco de Palmeiras ali. Por tudo que conquistou em gestão, pode chegar. Agora eu acho que vai ter surpresa. Quem? Quem pode ser a surpresa? Atlético Mineiro, que tá contra o Gui Internacional, que perdeu um título gaúcho. Torcedor tá... Ah, Libertadores na SEMER no passado. Entendeu. Tu acha que pode perigar o Inter no mundo? Claro que sim. Claro que sim. Tem a Sula também pra participar. Claro, tem muita gente, gente. Tem muita coisa ainda, entendeu? É muito time bom, né? É muito cedo pra se falar. É muito time bom. Eu guardo a cravada. Eu guardo... Não, não sei, mas cravada não dá. Como é que tu vai cravar e você... Crava aí, Calvino. O time do Atlético Paranaense. Muito bom, muito bom, inclusive. Crava pra mim, campeão da Libertadores. Da Libertadores? Da Libertadores. Flamengo. Pode continuar. Eu falo todos. Palmeiras. Brasileiro. Flamengo. Quem cai no Brasileiro? Os quatro. O Vasco, não. Não perguntei do Vasco. Calma. Eu sei que tu queria que eu não falece dele. É difícil, é difícil. Eu tô te falando porque... Eu não fico em cima do muro porque... Depende que é uma coisa. Você monta o time. Aí machuca três. Feito o Vasco. O Vasco... É, o Jair também se machucou. Perdeu os dois volantes. Quando tava encaixando aqueles dois caras pra encaixar ali. Perdeu o Paê agora. Nossa, o Paê se machucou também. Perdeu o Paê agora também. Paê ou Arrascaíta? Quem é melhor? Não. Hoje é Arrascaíta. É? É. No auge? Quem você escolhe? Ah, o Paê é fenômeno. No auge tu vai de Paê? De Paê? Não, não. Como eu te falei, são craques. São... Arrascaíta é um fenômeno. Eu escolhi ele como o melhor jogador do campeonato carioca. É o Paê. Se o Vasco chega mais, tava lutando com ele, tá? Tô te falando. Tô contigo, tô contigo. Se o Paê... O Vasco tá na semifinal e lutando na final com o Flamengo, é um dos dois. E ele, pô, faz aí um... Só que um é mais novo, o outro já tem 36 anos. É. Agora eu gostei do Paê, porque é da dedicação dele. Veio magrinho. Emagreceu, né? Oito quilos a menos. Sabe por quê? Ele emagreceu com a simples razão. Torcida. Ele viu e falou, pô, esses caras merecem que eu me cuide. É, né? Eu tenho que tomar vergonha na cara e vou ficar... Eu tenho que chegar magrinho. A torcida do Vasco abraçou o cara. O cara é o maior ídolo. Hoje não tem história. O maior ídolo é ele. Tu já jogou nos dois também. Uma dúvida. Tu virou técnico do time C. Santinha. Santinha tá bilionário. Tu pode escolher. O Gabigol de 2019 ou o Germancano de 2023? Quem que tu escolhe, teu time? O Santinha. Disputar libertador esse. Não, o Gabigol pra mim, assim, no geral é mais jogador. Agora o Germancano... Piada. É a máquina. É a máquina de fazer gols. Mas aí quem tu escolhe? Não, eu tô te falando. O Gabigol. Gabigol. Tu vai iria de Gabigol. Porque ele rende muito mais. Apesar que o Germancano... 35 voltas, marca. Não, eu dentro da área... Dentro da área ele é melhor que o Gabigol, tá? É? É. O Gabigol tem mais mobilidade, é isso. É isso. É isso. Lembrar a rapaziada de novo pra se inscrever no canal, né? É importante. É bom, se inscreve aí, pô. Não custa nada. Pede aí, pede aí pra galera. Ó só. Se o cara que tá ali se inscrever no canal, ele vai ganhar o quê? Pô, muito obrigado da agência. Eu não tenho como te oferecer nada não, irmão. Boa, tem como essa conca, nem o canequinho. Não foi nessa intenção não, Mariano. Pô, vai ganhar muito conteúdo, cara. Pô, tava louco. Muito conteúdo bom. Desculpa, perdão. Era essa a intenção, tá ligado? Perdão, produção. Não me olha assim, não. Não me olha assim, não. Tô ficando vermelho aqui. Era a intenção de buscotes, Mariano. Buscotes. Desculpa, gente. Eu sou novato. Mas, cara... Não tá certo. Desculpa, desculpa. Pô, ganhei aqui na risada. É porque é engraçado, realmente. Foi bom, eu ri. O que a gente tava falando? Ah, tá. Se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha com todo mundo. A gente deu o nosso QR Code por aqui na tela também, pra você baixar o 365 Sports. Que loucura. Vamos lá. Mestre, mês passado teve uma matéria no domingo espetacular sobre a situação da sua filha, do teste de DNA. Eu queria entender com você, se você chegou a falar com ela, se você mandou mensagem pra ela, sobre esse assunto um todo. Não gostaria de comentar, não. Você não quer falar sobre isso? É uma coisa minha e... Beleza. Pode dizer que... Fiz tudo pra coisa caminhar bem. Pode ter certeza. É porque aqui a gente conversa muito sobre isso também no Bandeira. Você acha que aqui é um canal mesmo, sabe? Porque o que eu falo é o seguinte. Tem coisas ali que não era pra ter saído, saiu, enfim. Na reportagem. É, é. E as coisas caminham bem, então... Dão tudo com meus advogados e... Caminhando bem. Eu tô cumprindo tudo aquilo que... Combinado. Entendi. Combinado do contato. Pode ter certeza. Tudo aquilo eu tô combinado. Não, até... E cumprindo. E você vê a matéria, eles falam que eu tô cumprindo com tudo. Sim, sim, sim. Dentro da matéria, né? A gente tava falando agora há pouco, até mudando de assunto, a gente tava falando agora há pouco do Carioca, né? Primeiramente, parabéns pela transmissão ali da Bande. Pô, a gente viu, a gente acompanhou, né? Muito bom. Teve até, recentemente, a cerimônia dos melhores, também da premiação. Como é que foi a repercussão? Como é que você avaliou o seu trabalho ali no... Da Bandeirante? É, como comentarista. A audiência foi ótima, né? E eles adoraram. Eu conversei com eles, né? É uma pena a gente não conseguir fazer a Série B, né? Porque a gente iria fazer a Série B também. Não conseguiu e ia esperar pro ano que vem. O contrato acabou. Mas eu tenho o meu podcast também, tem minhas coisas que eu tenho, né? Vou voltar a fazer muitas coisas também, minhas, né? Que estavam paradas. Mas o campeonato, sucesso absoluto. De tudo. Era o gancho. De tudo. Até emendando, né? Quais são os seus planos pro restante de 2004? Estamos vendo aí. Voltar com o podcast, né? Voltar com... Eu sempre comento, falo do futebol aqui do Sul. E meu filho, Ricardo Rocha Filho, ele fala do Nordeste, Copa do Nordeste. Mas a gente... Eu tenho um canal no Ricardo Rocha 3, no YouTube. E ali a gente faz matéria. Esses últimos meses deixei com ele, porque eu tava trabalhando na Bandeirantes. Mas vamos falar um pouco de campeonato brasileiro também. Irado. E tem a empresa também, que cuida de eventos, né? Tem muita coisa minha que a gente tá realmente trabalhando. Ah, e agora a gente tem a brincadeira que é o Bastiel, né? Adoro, adoro, adoro. E ele vai começar e vai falar até o... Ah, tá. Isso aí, tu pegou. Mas tu... É. Tá, vai. Começa, ele vai começar, tu vai ver. Como é que funciona, mestre? Vai manter nele também, tá, jogador? Pode manter 100% nele pro corte. Como é que funciona? É... A gente fala você ou fulano, e você disse que jogou... Ixi. Mais ou acho que não. Ou igual. Sinceridade. Não tem que ser sincero. Sem muro, hein? Sem muro. Passou. Quem foi melhor? Quem jogou mais? Você ou Léo Pereira? Ricardo Rocha. Sou fã do Léo. Ricardo Rocha ou Fabrício Bruno? Ricardo Rocha. Dois zagueiraços, os dois. Ricardo Rocha ou Nino? Ricardo Rocha. Nino lá de Recife, sabia? É, eu tô ligado. Ricardo Rocha ou Militão? Ele lembra muito a mim. Eu fui um zagueiro que fui pra lateral e depois voltei pra zaga. Eu fui um zagueiro que fui pra lateral e depois voltei pra zaga. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha ou Medel? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha ou Thiago Silva? Empate. Ricardo Rocha ou Sérgio Ramos? A história dele é igual a minha de Militão, sabia, né? É. Lateral que foi pra... Zaga e... É isso. E ele foi campeão do mundo. Dá um empatezinho pros dois. Ricardo Rocha ou Mauro Galvão? Empate. Caraca, isso é difícil isso aí. Mauro joga muito, Mauro. Mauro é um craque. Essa eu não consigo decidir também, não. Ricardo Rocha ou Fabrício Bruno? Já foi Ricardo Rocha ou Odivan? Não, Ricardo Rocha. Cada um tem a função. Quando eu falo muito, Odivan pra mim foi um cracaço no que ele era encarregado de fazer no campo. Função extraordinária. Ricardo Rocha ou Ricardo Gomes? Empate. Empate também? Ricardo Rocha ou Júnior Baiano? Empate. Meu amigo Júnior. Ricardo Rocha ou Van Dijk? Van Dijk eu gosto, mas Van Dijk não deu a volta olímpica ainda, campeão do mundo. Eu vou Ricardo Rocha. E a gente tem cinco copas, a Holanda não tem nenhuma. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha ou Carnavalho? Carnavalho. Jogou muito. Jogou muito. Foi o único? Não. Foi o único que ele falou. Olha, Carnavalho tá com moral. Agora você não esqueceu de um nome. Ih, Aldaí. É verdade. É então, Ricardo Rocha ou Aldaí? Aldaí. Aldaí, né? Aí, fracasso. Tem como pra mim. Melhor que você já viu. Você já jogou também? Também. É? Curtiu, Ricardo? Curtiu o papo? Foi maneiro? Foi o cara? De verdade? Ótimo. A gente ficou muito feliz com a tua participação. Sabe que vocês contem comigo aí, tem muito pra se falar. Esse ano a gente faz 30 anos também, né? Da Copa do Mundo. 30 anos que a gente... A idade vai chegando, né? Se quiser fazer um especial aí, trazer mais uns dois aí também, não tem problema não. Quiserem aí, a gente dá o telefone, vocês ligam lá. Os caras são muito gente boa. Vocês aí, vem Romário, vem todo mundo. Não, também junto é muito gente boa. Nosso senador é difícil, não tá nunca. É, é difícil. Mas tem muita gente boa que pode vir aqui e falar, né? Sim, sim, sim. A gente pega essa dupla de zaga aí, não tem problema não. A gente pega um... Tem problema nenhum. Contem comigo. Parabéns pelo sucesso do programa. Vocês são ótimos, são jovens, né? E aquilo que eu falei antes, né? Na derrota, né? Quando você perde, quando você sofre mais. Então, são coisas que você guarda pra tua vida. E a derrota me ensinou mais, tá? Sucesso é bom, mas... Sim. Vocês ainda vão seguir a vida de vocês como jovem. Acreditem em vocês, no trabalho, no belo trabalho de vocês. Escutem muito seus pais, seus professores. É fundamental a família. E a vida segue pra todo mundo. O senhor aqui já com 62 anos nesse ano... Nossa, pelo amor de Deus. Isso aí é a parte mais fake. Com o cabelo intacto. Intacto. Não tem um laqueiro, ok? Olho. É a farinha, é a farinha. E o nosso último pedido é pra assinar, né? Assina pra nós aí, jogador. Assina aqui, por favor. E não se esqueça. Já vou pedir o fotógrafo pra levantar e registrar esse momento, né? O futebol é uma mentira. A única verdade é a vitória. A única verdade é a vitória. Agora eu queria assim, os dois trabalharem, um pega de um lado, outro do outro. É isso. Estiquem bem. Opa. Vou ensinar vocês. Não, vim pra assar. Assar. Assim? Agora o fotógrafo devia vir pra aqui, né? Vai lá, fotógrafo. Vai lá, fotógrafo. Abaixa aí. Isso aí tá tranquilo. Isso aí é baixo de dois. Assim? Isso. Assim? Isso aí. Bota pra quem? Pode botar pra ela. 3.6.5? Pode ser, pode ser. É, vou usar na tua. Pode ser. Se usa geral. 3.6.5, né? É, 3.6.5 scores. S.C.O.S. É incrível. S.C.O.S. Pode pegar daqui isso. R.S. R.S. S.C.O.S. Não, já fui. Aqui, ó. S.C.O.S. Ah, tá. R.S. Verdade. Autógrafo de campeão do mundo, pô. Isso quer dizer. Quando é que vai sair? Ah, moleque. E essa moral? Ih, cara. E outra coisa, vou botar Ricardo Rocha, 94. Por quê? Tetracampeão do mundo e tricampeão pelo Vasco. Olha. Gosto muito, tá? Olha. Gosto muito, tá? Valeu, gente. Nossa, que felicidade ter aqui, cara. Satisfação imensa, tá? Irmão. Mais um entregue. Mais um entregue, pô. Mais um. Desculpa a gafe aí, pelo menos, né? No meio aí do... Por quê? Pô, não, mano. Foi muito bom. Não vai não, não vai não. Essa espontaneidade foi a melhor. Tu vai se inscrever por quê? Vai ganhar o quê? Não, nada. Muito obrigado, pô. Gente, queria agradecer a participação de todo mundo. Mais uma vez lembrar pra se inscrever. Espero que todo mundo tenha gostado. Nesse foi mais um Vasco Cash e até a próxima. Valeu! Tamo junto, hein?